meu Deus do céu meu Deus que estrago Jesus o que que tá acontecendo com nossos pila o meu Deus o cara ele acumulou por algumas horas e já estourou para cima novamente onde que o Bitcoin a grande pergunta que eu vou faço meus jovens onde o Bitcoin reparar nós vamos fazer um domingão do Bitcoin aqui totalmente excelente domingão do Bitcoin não sextão né do Bitcoin para gente falar bater aquele papo maravilhoso de sexta-feira e falar de Bitcoin aqui vamos vamos botar aqui eu vou convidar a galera aqui ué o troço tá bugado aqui hein filha alguém consegue compartilhar aí a nossa Live meu Deus o que que tá acontecendo meu Deus deixa eu perguntar para o Bitcoin vou ter que perguntar para o Bitcoin o que que tá acontecendo ó alta de 200 mil por cento o que está acontecendo essa pergunta que eu faço nós temos um ninja aqui ó o ninja do grupo é o canai o jovem falou aí ó cantou a pedra nós vamos buscar os 9.500 hoje e agora e agora será que o canai estará certo ou não o canai aqui ó já tô apostando desde desde as cinco horas da tarde que pega 9.4K tá com o canai ó louco tá o canai já que eu tenho gente apostando tomar bem meu Deus cara mas se acumular aqui em cima ele vai parar sabe aonde cara ele vai parar só lá nos 10k kkkkkkkkk aqui nos dez 10K filho ele até poderia dar uma interrompedinha aqui ó nos 9.000 nos 9.600 9.500 ali onde o canai tá falando mas será que ele não vai continuar subindo e agora o que o que esperar do bitcão o que nós vamos esperar do bitcão cara eu não sei o que tá acontecendo os China velha entraram no mercado eu achei que os China iam empurrar o preço do Bitcoin para baixo e o troço foi mais para cima ainda do que a gente esperava meu Deus do céu e sinceramente aqui vocês podem ver eu tentando fazer trade hoje aqui ó fiquei só observando cara que só só assistindo e aí acumulou entrou aqui ó acumula deu uma acumulação Zinho aqui ó e eu marcando bonitinho aqui ó o retração de fibo bosta nenhuma troço varou reto agora durante a noite e agora os China velha os asiático acordando e vamos ver o que que esses bichos vão fazer mas acho que vai vai de novo dá uma acumulada e vai subir de novo talvez vai buscar os 10 esse quero que fechou no diário de hoje né a gente não tem como ignorar cara não tem como ignorar e agora já tá abrindo o segundo que a dor segundo queda do próximo dia onde que o nosso querido bitcão vai parar velho rapaz pela potência desse movimento nós vamos subir por por alguns dias hein Jesus cara Jesus nós estamos indo nós vamos arrumar para o fechamento do gap dos contratos futuros da CME que tá aberto lá em 11.800 tá vou botar aqui btc1 exclamação agora vai ser uma incógnita operar que tá totalmente tá totalmente fora do padrão ó e vamos ver que continue subindo esse final de semana não sei até onde vai parar mas esse queda aqui a gente não tem como desconsiderar mas vamos ver que ele continue subindo né aí na segunda no final do domingo domingo às nove horas vai abrir algum que é o que vai ser ou para baixo aqui ou vai ser para cima e aí vai fazer um gap grandão aqui dependendo do tamanho do gap a gente já vai descobrir para onde o preço do Bitcoin vai nos próximos dias eu vou operar em gap tá já vou adiantar que eu já vou operar em gap o gap vai provavelmente ficar um gap aqui ó tá na segunda no domingo então vai ter um provavelmente vai formar um gap aqui não sei aonde o preço vai continuar subindo diz o canai parceiro das baleias que ele vai parar em 9.400 9.500 ele disse que pode colocar ele tá ali arriscando dele ele falou cravo ó 9.400 hoje pode colocar stop gain aí stop loss aliás no 9.400 cadê o canaia aqui cadê o canaia canaia ninja ó tô apostando desde as 17 horas que pega o 9.400 já tô lá vamos ver aqui canaia tá manjando muito tô nada só aprendendo com vocês problema é que algumas corretoras estão com delay imagina tudo isso é um trabalho de todos nós no dia a dia merecíamos isso ô louco canaia apertou um botão e tal é tudo tudo o corpo da canaia do canaia eu acho que o canaia é o próprio satoshi Nakamoto hein que participa aqui do grupo o canaia o canaia deixa eu ver aqui quem é que tá aqui com a gente nessa nessa sexta-feira da zoeira sem limites aqui deixa eu ver ó o doutor carré carré tamo junto o Valk Leite boa noite Valk Leite o Zeca na lua o Zeca já tá na lua lá ó Nelson Ribeiro esse é o verdadeiro BTC Valk Leite cara que pampa hein meu Deus resumiu basicamente um comentário o que o pensamento de todos nós cara nunca vi nada parecido pelo menos numa alta de mais de 20 por cento num dia nunca tinha visto no Bitcoin já vi 15 por cento 20 por cento mas acima de 20 por cento cara a gente tá presenciando aí uma coisa inédita boa noite Antônio Antônio Marcos Azevedo boa noite Zeca quando vai corrigir cara essa é a dúvida que todos nós estamos tendo por isso que a gente tá fazendo a live aqui para conversar com o canaia o mestre dos magos aqui do grupo que falou que às 17 horas ele apostou que apostou não o toba mas ele apostou que ia para os 9 e 400k é tem gente que não tá colocando fé até nessa subida nessa alta infinita mas a gente não vai lutar contra a tendência né se a tendência agora é de alta infinita vamos esperar aí pelo menos ele tocar aqui ó essa média móvel aqui que corresponde aos 9.635 na Binance pelo menos para ele dar uma tentada uma seguradinha nessa média média móvel aqui do 100 tá média móvel 100 e o Dead Cross e o Death Cross que estavam falando cadê cadê o Death Cross a cruz da morte não sei o que cadê cadê essa desgraça não tô vendo cara ninguém tá vendo agora o que me chamou atenção é que hoje nós tivemos o rompimento daquele é daquele triângulo daquela cunha de alta né que quando tem o fechamento da cunha nós temos nós temos geralmente uma alta cadê aqui ó eu vou fazer o price action aqui então nós tivemos o rompimento dessa cunha certo e agora vamos ver se ele vai testar essa cunha se ele vai testar essa LTB aqui essa e vai ficar em cima dessa LTB dessa cunha nessa parte superior mas a gente confirmou o rompimento dessa LTB dessa cunha de alta sendo que o movimento ele é bem mais explosivo depois da confirmação dessa dessa LTB ou seja se ele voltar para os 8800 e voltar a subir ele vai buscar a lua literalmente tá ele vai buscar altas infinitas e vai deixar todo mundo boletar as Lamborghinis e tá tudo certo como é que tá o som pessoal tá tá bom ou tá tá bom ou não tá doutora Maria José Portela lindinho o que que é isso não sei Felipe Viana obrigado Augusto Felipe Vianão cadê o Edson Mariano sextão diferente de bom isso aí hoje é a sexta para boletar Lamborghini vamos já já vamos entrar no site de Lamborghini vamos aqui ó cadê aqui lembrar que eu vou encomendar a minha aqui foda-se já vou mandar aqui ó e vamos perguntar aqui ó quantos pilas custa quantos bitcoins custa eu quero pagar a vista eu já vou encomendar essa aqui mesmo qual cor vocês querem ah não troço automatizado putz tem robô até para atender agora meu Deus do céu eu já mandei aqui a pergunta já já falaram sorry I could not understand eu vou falar inglês rapaz eu eu tenho muitos bitcoins agora posso boletar a hora que o troço tá indo para a lua eu já posso boletar aqui quero boletar vou colocar que quero boletar em deixa eu ver aqui quantos anos vai dar 240 meses aqui ó 240 meses suaves parcelas parcelas de sei lá mil reais não mil reais com 240 mil reais não compro essa Lamborghini não hein filho essa aqui não mas vamos já para encomendar as Lamborghini pelo amor de Deus hoje é o dia de boletar as Lamborghini cadê graças aos teus vídeos esperei o BTC cair comprei na queda semana por menos de 7500 agora surfando essa alta show de bola o Felipe Viana tá ficando rico aí tem gente que não segue as sugestões né eu tava comprado em Bitcoin então eu carreguei tudo aquele todo aqueles bitcão junto né tô tô com os bitcoins tudo junto aqui vamos vamos buscar essa alta maravilhosa aí vamos ver até onde vai chover quantas pilas já ganhamos hoje se a gente fosse vender agora né obviamente não vou vender porque eu quero esperar o mercado dá uma assentada né nem que ele dê uma corrigida mas já estamos com 22 mil dólares se eu não me engano a gente tava com 19 18 mil dólares ainda no início dessa semana então 4 mil dólares aí a mais é eu perdi 5 0.05 BTC tentando fazer um scalpzinho hoje mas eu fui estopado e desde então eu tô parado comprado em Bitcoin não tentando mais arriscar de vender porque o bicho não para de subir aqui eu quero ver até onde vai essa subida vamos ver se o canal está correto se ele vai parar em 9.500 ou 9.400 vamos ver se ele vai parar aqui nos 9.400 mas tá mostrando ainda muita tá mostrando uma alta muito sólida ainda né tá mostrando nenhum momento no dia de hoje ele cedeu assim nenhum momento o preço cedeu se a gente pegar aqui no de 15 minutos vocês vão ver bem claro isso olha só cara começou de manhã cedo e desde então o negócio não chegou em nenhum momento de correção se hoje a gente traçasse agora uma retração de Fibo colocasse aqui no valor mais baixo e a gente jogasse lá para cima a gente esperaria pelo menos ele dá uma uma corrigida até 8.200 hoje em dia até até essa faixa aqui mas ele aparentemente está longe de fazer isso né então dentro dessa zona aqui seria uma zona boa de recomprar Bitcoin vender né no caso um ponto bem alto 9.500 que seja e esperar ele cair mas ele tá criando candles muito fortes no de 15 minutos ainda mostrando uma um que o mercado ainda continua bem sólido mesmo depois desse doji de indefinição quase um martelo isso aqui né martelo não mas um enforcado né e mesmo depois desse enforcado aqui ele mesmo depois desse grande movimento de alta esse enforcado não foi respeitado nos 15 minutos ele continua subindo e dele pau e tá nem aí cara a gente pegar aqui o de um minuto ele tá muito louco esse gráfico cara muito louco e cada minuto que passa o bicho ele sobe consistentemente ele tem ó pequenas correções e aí ele continua subindo pelo amor de deus que que tá acontecendo com o nosso bitcão consistente eu aquela hora que eu falei no grupo eu tava vendo que ele cara ele tava indo aqui ele tava vindo aqui nessa nessa hora que eu tô praticamente o tempo todo em cima do gráfico vou tirar esse esse verde aqui mas eu já tava olhando aqui cara ele tava criando ele tava subindo com uma consistência muito violenta aqui ó e ao contrário desse movimento aqui que é um movimento de fraqueza né da força compradora e início da força vendedora mesmo que ele deu uma empurradinha para baixo ele nem ameaçou o bitcoin a cair despencar de o preço ele foi para oito oito e oitocentos caiu para oito e quatrocentos e continuo e continuou dele é subida tá e tá continuando esse movimento aí ele tá quando ele continua com força nós já estamos em 9355 velho eu nunca vi um negócio desse cara para subir com consistência desse jeito eu já vi o bitcoin cair desse jeito mas subir desse jeito fazia muito tempo que eu não via subir desse jeito olha é roots o negócio tá o Bitcoin virou o Bitcoin raiz de novo Bitcoin virou isso aqui ó final do ano 2017 ele ficou assim de novo olha aqui olha esse candle parrudo aqui no final de 2017 tá em 6 de dezembro ele subiu 23% praticamente praticamente hoje ele acho que repetiu esse candle parrudo aí voltando aparentemente nós estamos voltando a tendência de alta pessoal porque rompeu os 9k rompeu os 9k esquece tá rompendo essa cunha de baixa de longo prazo porque essa esse suporte que tava em 7300 ele era exatamente o suporte no 618 e fibo para continuar subindo no movimento de alto de longo prazo se a gente pegar aqui ó vocês vão ver ele tá exatamente aqui ó ele tá ele deu exatamente na fibo de 618 que é a fibo mais forte deixa eu mudar aqui o problema e olha que interessante ele tocou no 618 na correção de 618 não permaneceu nem um dois dias nessa nesse ponto e ele já voltou a operar em alta novamente então nós continuamos em mercado bullish não voltamos para o mercado touro como muitos estavam acreditando é o xerife 166 deve tá chorando lágrimas de sangue aqui porque ele falou que ia cair até ele achava que ia cair até 1400 eu tenho áudio dele aqui 1800 tá olha que o xerife 66 mandaram um áudio aqui do xerife 66 eu falei velho para cair a para 1800 tem que muita gente desistir desse mercado muita gente desistir do mercado muita gente vazar fora pegar os pila e tchau e eu não sei se está acontecendo essa alta e por qual motivo se é só por causa do fechamento do encerramento dos contratos futuros da CME o encerramento do dia de hoje é se acontecer alguma crise nos Estados Unidos o que que tá acontecendo velho que que tá acontecendo vamos dar uma olhadinha nos sites de notícias aqui vamos ver se a gente encontra alguma coisa que pode estar explicando uma queda dessa maluca a queda não uma alta dessa doida aqui cara mas ninguém tá conseguindo explicar balsas aqui não tem nada e vamos dar uma olhadinha em outros aqui que que tá acontecendo cara o que que é isso velho meu Deus é agora tá as notícias todas atrasadas né mas eles estão o que que o que que houve aqui não é uma notícia que tá dizendo que a porque a China tá querendo investir na tecnologia de de blockchain mas não tem nada a ver isso aqui velho isso aqui não tem esse tweet aqui não não vai ter função nenhuma dentro que tá eu tava subindo antes desse horário aqui ó começou a subir muito antes desse horário não tem nada a ver uma coisa com o outro China tava dormindo nessa hora China tava dormindo né choveu choveu aqui cadê 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 olha ó ó bateu nos bateu nos 9 500 do e eu tô jovem e voltou mas que coisa incrível esse canal velho e vamos ver vamos ver se ele vai continuar acertando e o canal o canal acertou pelo menos aqui no minutinho aqui cadê não isso aqui é isso aqui é a que eu vou deixar o link btc peraí o meu Deus aí eu tô nervoso eu tô nervoso hoje Jesus eu tô nervoso eu tô nervoso eu não sei o que fazer velho eu literalmente não sei o que fazer não sei onde botar mas top eu tô fudido porque é com essa alta aí a única coisa que eu não quero perder a continuação de uma grande alta se acontecer porque do Bitcoin não duvido de nada velho duvido de nada que a gente já enxergou nesse mercado de acontecer isso aqui que tá acontecendo tá em uma anormalidade tá isso aqui embora que a gente já viu várias vezes o Bitcoin subir sei lá 20 por cento no dia a gente nunca viu uma uma coisa tão forte como essa eu não lembro assim tão cedo de ver um ativo que subiu dois mil dólares e eu tô falando Bitcoin né eu já vi outras bizarrices por exemplo a nano que subiu 40 mil por cento em um mês né já a gente já viu outras bizarrices em 2017 com algumas altcoins mas com Bitcoin fazia muito tempo que eu não via só em dezembro de 2017 eu vi um movimento igual a esse cara então é um movimento bem raro não é o normal isso aqui e a gente vai ver qual é que vai ser a correção porque depois de uma grande alta geralmente vem uma grande correção é mas se for para continuar subindo a correção não pode cair o preço não pode cair abaixo dos oito mil e oitocentos dólares certo pode ser que ele dê um falso rompimento é possível sim que ele pode criar um produzir um falso rompimento até o final do dia de amanhã até as nove horas da noite produzir um candle por exemplo que tem uma uma um pavio uma sombra aqui né uma sombra bem fina vamos dizer que esse corpo que começa a descer e o fique com o pavio aqui né a sombra bem longa e o corpo abaixo aqui no price action aqui no triângulo de no triângulo descendente triângulo de alta no na cunha de alta né na cunha descendente vamos ver se isso vai acontecer para isso teria que o preço voltar e dar uma corrigida e cair até meados aí de oito e oitocentos e permanecer até as 21 horas da noite de amanhã mostrando então que ele entraria de volta nesse canal é porque ele pode sim fazer sombras que podem se deslocar para fora do triângulo dessa cunha mas vamos dar uma olhada ele bateu aqui no suporte justamente na resistência aliás ele bateu justamente na resistência aqui vou marcar aqui bonitão para vocês verem e amarelo e ele tá ele não pegou um respiro ainda de fibo ele pegou o respiro de fibo essa fiba aqui no gráfico diário é pegando a baixa lá do de 15 de dezembro 2018 até agora ele pegou e geralmente numa continuação de movimento de alta ele vai retrair e e vai tocar na fibo de 618 aconteceu isso ele tocou no sete 300 e voltou a subir com muita força e vamos ver se ele continua numa projeção de alta se ele romper hoje ainda os 9800 aí eu vou acreditar em alta infinita no final do ano e aí a gente vai comprar as Lamborghini tá já vim aqui no site Lamborghini já pede para boletar aqui tá e e já vamos pedir a nossas Lamborghini aqui beleza pessoal eu vou ver aqui cadê vamos conversar aqui com nossos inscritos pessoal por favor para me dar aquela mão dá um like aí já no vídeo dá um curtir tá só com 40 tem 170 milhões de pessoas assistindo aqui simultaneamente e só tem 44 likes mas o que que é isso meu jovem o que que te custa pegar a patinha aqui ó pega a patinha bota aqui no curtir dá um likezão para nós ajuda essa bagaça crescer beleza e aí a gente já vai tirando as dúvidas aqui do pessoal Bitcoin para a lua concordo plenamente com o Valtleite é concordo também com a Maria José Portela que ela me chamando lindinho eu realmente acho que eu sou lindinho só que não deixa eu ver aqui Edson Mariano vocês estão diferente de bom vocês estão aqui ah o Thiago Marrom aqui ó cadê Thiago Marrom boa noite turma boa noite Thiagão porque que cara como tem gente que usa hoje imagem com essa máscara né com a máscara do V de Vandetta aí representa o cripto anarquismo né ou anarquismo no caso deixa eu ver aí eu eu né não posso não não preciso nem falar o que eu sou né Valkleite 9300 uau o Valkleite tá o Valkleite tá que nem eu tava com vontade de tirar a camisa aqui jogar tudo para o alto né jogar tudo para o alto pessoal por favor vão dando like 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 por favor pessoal vamos lá vamos lá que eu já vou tirar dúvida aqui do da galera custódio Pablo loucura 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 Anderson R é Anderson Rambo cadê o o Goli Augusto sexta-feira Bitlua meu Deus eu vou até pegar um eu vou até pegar o vinho aqui foda-se vou tirar a camisa aqui vou pegar o vinho pegar o baixo do braço tá tudo certo é o profeta é certa de novo 16k OSD para esse mês 16k em um mês não sei mas olha se continuar subindo assim velho amanhã e domingo meu Deus se continuar subindo dois mil dólares por dia imagina claro que a gente vai bater uma resistência né vai ter uma hora que o mercado vendedor vai dizer chega vocês não podem ficar comprando Bitcoin eles vão dar uma segurada com certeza vão dar uma segurada vamos ver aqui é Fernando Ikai o Fernando Ikai é japonês aqui certeza boa noite Fernando seja bem-vindo fala com os teus parentes asiáticos aí pergunta para eles o que que eles vão fazer entre hoje e amanhã deixa eu ver aqui vai dar para pagar o curso do Augusto essa é boa com certeza vai dar falando em curso tô terminando as gravações do curso ok é só que só para vocês terem ideia o curso vai ser lançado com uma quantidade de vídeos e a tendência é dobrar e triplicar os vídeos à medida que vai que eu vou produzindo novos ali porque cara eu percebi que eu tenho muita coisa que eu sei que para passar de conhecimento e tem alguns vídeos que eu quero melhorar aperfeiçoar e fazer com mais calma é mas eu quero lançar o curso em duas semanas tá então em 14 dias nós vamos lançar o curso é e eu vou fazer é só para vocês terem uma ideia aqui ó tô finalizando ainda as gravações do curso tô fazendo eles com edição então cada vídeo me dá um trabalho do satanás porque é um vídeo da qualidade daqueles que eu vou posto no YouTube ou seja eu boto bastante ediçãozinha é não fala não vou fazer um curso assim só eu falando e a pessoa ouvindo e vai ser uma coisa mais legal mais interativa como e mais bem desenvolvida cadê o meu Marlon Lima o investimento dos contratos futuros poderia estar fazendo uma força enorme para manter o preço embaixo será Augusto olha é possível sim alguém tem empurrado o preço para baixo manipulado o preço para baixo nos últimos dias a gente tava achando que não ia perder os sete setecentos existiam duas hipóteses né ou ele ia se manter em sete setecentos ia voltar a subir como está acontecendo agora neste momento ou é aquele outro cenário que a gente falou que ele poderia buscar os seis e oitocentos isso que eu acreditava até que a gente tava caminhando para isso né mas a o mercado literalmente ligou foda-se terminou isso errou o inspirou os contratos futuros da CME hoje o negócio explodiu que nem uma bomba atômica velho nem uma bomba atômica e a gente não sabe porque se foi só pelos contratos futuros se o mercado tava querendo tentar o tempo todo empurrar para cima e alguém tava manipulando nos contratos altos futuros para baixo aí olhando aqui ó pessoal já olhando aqui sem ver necessariamente o gráfico já tô vendo que o preço já tá querendo dar uma consolidada já tava tá dando uma segurada em 9400 e ele já tá lateralizando ó ele já tá tentando pegar mais impulso para continuar subindo ele já continua pegando mais impulso para tentar romper os 9500 mas aparentemente ele vai ter trabalho para conseguir esse rompimento tá então pode ser que aqui seja o limite da alta do Bitcoin hoje é possível ou ele toque nos 9500 e comece a corrigir bastante tá vamos vamos dar uma olhada vamos ver se isso é isso que vai acontecer e e mas ele tá tentando unir forças aí ó tá tentando acumular para continuar subindo vamos ver cara vamos ver parece que tá querendo formar a bandeirinha né de baixo aqui pelo menos no minuto né parece só parece vamos ver vamos ver se ele vai chegar aqui e despencar ou não mas ele tá indo com consistência ele tá subindo com consistência certo ele tá continua subindo escalando aí vamos ver se ele vai conseguir romper os 9500 talvez ele não consiga romper os 9500 talvez ele se segure mas vamos ver pelo comportamento do esse bicho ele tá descontrolado né um touro um touro sem chifre que não consegue controlar não não tem como tu ter controle nenhum nesse nesse troço eu só queria dar uma olhada no ADX o ADX teve o cruzamento então da tendência de alta e agora ele tá revertendo então uma tendência de baixa para uma tendência de alta estamos oficialmente entrando agora e uma tendência de alta novamente vamos ver se vai se confirmar ele para confirmar precisa pelo menos em uma queda ou uma correção pelo menos corrigir até 8800 para continuar subindo se ele perdeu os 8800 ele vai voltar para dentro desse canal nessa cunha de alta e a gente vai ver o Bitcoin podendo potencialmente surfar valores menores né isso claro é utopia falar isso neste momento porque a gente teve o rompimento vamos ver se a gente vai conseguir se manter no gráfico diário acima desse dessa dessa cunha de alta e a gente tiver um grande rompimento mas é em consideração aos 618 defibo ele tocou exatamente no 618 defibo se você pegasse lá no valor mais baixo que o Bitcoin teve o último fundo do Bitcoin né que foi 3 mil e 35 até o momento até os 14 mil 13 mil e oitocentos dólares tá e aí na retração defibo nesse grande movimento ele pegou justamente aquele que é o principal né o principal suporte de fibonacci de retração de fibonacci ele pegou exatamente a retração defibo de longo prazo no 600 e 0.618 e agora a gente vai continuar subindo e é cadê vou ver aqui pessoal continua dando like aí pelo amor de Deus tem 200 mil pessoas aqui ó 207 mil pessoas e só 121 likes ou seja só metade das pessoas claro que nós temos algum personal alguns personal haters aqui aqui provavelmente tem a Nath Natasha lá como é que é o nome dela Nath Souza Nath Souza é a pessoa que mais ama depois vai me ama depois da minha mulher né ela chega e fala assim que cara de piramideiro mas que cara de piramideiro todo vídeo que eu posto ela ia lá e e falava que cara de piramideiro Jesus eu sou piramideiro é uma desgraçada né cara personal hater só para o cara é ter personal hater basta trabalhar e produzir na hora extra deixa eu ver aqui é cara que pump esse é o verdadeiro BTC é esse é o verdadeiro BTC eu concordo Nilson Ribeiro falou tudo aqui deixa eu ver mais de uma hora na hora botou três foguetes aqui três jato Zeca eles podem deixa eu ver aqui o Cezinaldo de Souza show com C tá bom show pode dar qual é o semanal tá rompendo maneira de alta vamos dar uma olhadinha Nossa velho já tá 900 meu Deus do céu o que que tá acontecendo com um planeta Jesus deixa eu até abrir a janela aqui para ver se não tá caindo nenhum meteoro de pegas deixa eu ver o cara eu não consigo abrir a janela não tá caindo um meteoro não tá acabando o mundo ainda ainda aparentemente tá caindo tá caindo o mundo mas eu não sei que tá acontecendo velho 30% de alta no preço do Bitcoin no diário que que é isso meu eu nunca vi 30% de alta cara num dia olha eu não lembro ter visto cara 30% de alta meu Deus espartano aqui já deu um um joia para nós aqui show de bola espartano o canal e quando mandei essa era onde agora espartano me explica porque que foi o troço para 9600 e não parou de não tá parando de subir é o xerife 166 ficou bravo é seja um cara sério procure saber as coisas de falar em alguém disse que podia buscar 1.2k eu quero cenário não mandei calma xerife eu tô brincando porra eu sei é que eu recebi um áudio de alguém falando que tu disse em 1.2k e tu tava falando no áudio mas eu sei que teu trabalho é muito bom velho eu tô só brincando contigo pode ficar tranquilo mas é que eu tinha achado engraçado é tu falar em 1.2k é porque daí seria um cenário muito apocalíptico né seria um cenário de acabar com o mundo né mas eu eu gosto muito do teu trabalho da tua análise técnica tá xerife fica fica tranquilo deixa eu ver o xerife tá hashtag chateado aqui não fica hashtag chateado não xerife eu sou da zoeira sem limites aqui é Augusto Augusto Bax eu peguei o LTB que você falou no vídeo cara LTB rompeu rompeu LTB vamos ver se ele vai se manter acima da LTB deixa eu ver o que mais aqui pessoal Cláudio Viener o Claudião um abraço pro Claudião ele é daqui de floripa também nós vamos encontrar provavelmente na semana que vem eu e o Claudio o cara ele coloca muita informação muito massa lá no nosso grupo do telegram assim como xerife 166 também tá deixa eu ver aqui eu podia ter uma diarreia de duas horas da manhã meu deus não dá asas o canai tá violento aqui é meu deus o canai tá perdendo o celular para mulher dele tá tempo real tudo tá acontecendo tempo real Bitcoin tá subindo sem parar o xerife 166 tá hashtag chateado comigo e o canai perdeu o celular para mulher dele vai perder a mulher alguém não vai não vai ter sexo hoje mano eu tive que apostando nos 10 mil dólares Paulo Rossano já tá apostando aqui o toba nos 10 mil dólares se não bater os 10 mil dólares o Paulo vai perder ah não ele vai perder a caixa de cerveja ufa ainda bem ele foi mais esperto não tá apostando o toba né tá pessoal deixa eu dar uma olhada aqui no no YouTube aqui vamos ver vamos ver aqui já estamos já estamos com 146 pessoas hashtag chateadas aqui vamos pessoal dá um like aí vão dando like vai vai dando aquela mão para nós e tamo junto vamos conversar aqui deixa eu ver eu quero ver a opinião de vocês que que vocês acham que tá acontecendo com o mundo aqui com o planeta é será que já começou a crise lá nos Estados Unidos a impressão daquele do daquele monte de dólares do Fed bilhões trilhões de dólares do Fed que tá mostrando aí uma forte tendência de uma crise financeira mundial se aproximando podendo fazer com que o mercado de criptomoedas se alavanque em cima disso né as pessoas comecem ao invés de comprar ouro estocar barras de ouro em casa começa a comprar carteiras privadas carteiras com chave privada e estocar bitcoins né então Trazor T tem link na descrição para você comprar a Trazor T lá na cripto BR hoje em dia tem o sócio o Edilson do canal investimentos digitais inclusive tá em Nova York um abração para Edilson e cara estamos nessa loucura maravilhosa aqui uma loucura desenfreada tá muito louco esse negócio aqui deixa eu ver é o custódio Pablo só falou no League of Legends Cirlandeiro e aí e aí Cirlandeiro seja bem-vindo Maria José delícia rolo a Maria já tá se pelando aqui deixa eu me deixa eu me pelar aqui só porque ela tá se pelando aqui deixa eu ver é Eduardo Conceição salve Augusto salve Eduardo Davi Corrêa no grupo e na live show de bola o Davi já tá no grupo pessoal quem não tá no grupo quem tá me conhecendo pela primeira vez já entra lá no grupo do telegram tem o link na descrição aqui do vídeo tá e vai vai tocando ficha lá vai entrando no grupo para gente conversar e falar e também aprender bastante quem é iniciante tá é e vamos tocando pau deixa eu ver aqui é Luiz Carlos Carlos Brits 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 Top Gas Galáxias top das ou Gas Galáxias Luiz Carlos Brits Eduardo Conceição seja bem-vindo meu querido Edmilson Lopes boa noite doutor boa noite tio Edmilson Mr. B boa noite Mr. B seja bem-vindo Diego Batista tamo junto tamo junto Diego Batista PLC Oi de Portugal mas que que é isto pá que é isto pá que é isto quem são banda de paneleiro que tá levantando o preço do Bitcoin só uma brincadeira tá custuga deixa eu ver é paneleiro lá em Portugal é quem tem muita panela tá só para explicar para vocês quem é paneleiro lá em Portugal é significa quem tem bastante panelas de cozinha é Maria José Portela que alta linda ah tá alta deliciosa agora entendi agora entendi agora Maria Portela se 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 explicou choveu Darlan Oliveira boa noite Darlan seja bem-vindo é comprei bem mas vendo um pouco hoje a 8.357 show e tá porra subiu de novo o Giovanni Vasconcelos Giovanni Vasconcelos tá que nem eu tá mais assustado que eu não sei o que velho nós estamos tudo perdido e não estamos entendendo essa alta cara essa alta está bizarra está acima da normalidade muito acima da normalidade tá bizarra eu dei mole não comprei acreditava uma queda maior cara eu comprei o Bitcoin a oito e quatro a sete quatrocentos né e eu tava só com stop de recompra aliás eu estava vendido estava com um stop de recompra em sete quinhentos superou sete quinhentos fui estopado ou seja eu já recomprei bitcoins e fui variando a alta junto depois eu tentei vender o Bitcoin a oito e quinhentos achei que ele ia parar ali vende a oito e quinhentos coloquei um stop by ele caiu e pegou o meu stop de novo e aí eu fui perdendo algumas frações de Bitcoin mas isso nada que importa porque nós pegamos uma alta bizonha e basicamente eu tô com o mesmo saldo que eu tava antes dessa alta chovei aqui e ver o que acontece tá barato ainda vai de dar com certeza tá barato velho abaixo de 10 mil dólares tá barato e é a cruz da alta cruz da alta Michel Souza caraca que loucura o tio Michael Michael Souza tá o Michael Souza também tá deve estar com os olhos desse tamanho também os olhos desse tamanho o som tá ótimo tá achou o som porra isso aqui nossa eu perguntei isso aqui lá no início do vídeo meu Deus deve ter muita informação aqui muita muito comentário rock balboa investir no longo prazo é o melhor método com certeza isso aí a gente concorda né mas não quer dizer que a gente também não possa tentar dar um fazer alguns pequenos swing trades aí para tentar aumentar é os bitcoins a Camila re está nervosa ai que ódio eu larguei a ordem lá achando que ia continuar em queda mais uns dias cara tá todo mundo achando que ia cair cara todo mundo achando que ia para pelo menos 6800 mas o Bitcoin é um bicho sem freio sem controle e infelizmente não acontece como a gente espera né mas eu também queria tivesse uma mais uma pequena quedinha só para aumentar o número de bitcoins só que o mercado a força compradora ela não deixou né é para comprar o tio Alain Odilon muita boa noite a todos boa noite senhor Bach uma grande satisfação estar aqui adivinando seu canal mais uma vez é poder absorver com toda sua humildade seu conhecimento abraço seu Alain gogoboy o seu Alain o Alain é fanfarrão também o Alain é tipo eu é fanfa né Alain deixa o nós nós somos o tipo de pessoa que deixa os meus amigos hashtag chateados aí para falar a verdade mas o tio Alain ele a verdade seja dita ele é o único jovem que que posta uma mensagem sensualizando assim ó nossa o tio Alain a última vez que eu fiz assim sensualizando deu certo hein funcionou funcionou inclusive vou fazer uma foto igual essa tua vou colocar na na sala bem na entrada da sala uma foto preta e branca semi nu assim com o peitinho levantado é pessoal que tá entrando por favor já dá aquele like já dá uma ajuda para nós pelo amor de Deus dá like nesse vídeo é ajuda a gente a fazer continuar fazendo conteúdo e se motivando também quanto mais lá que a gente tiver mais eu sei que acho que vocês estão gostando aí das bobagens que estão sendo ditas aqui nessa lá depois eu vou trazer o Bitcoin e perguntar para ele o que que tá acontecendo que tá todo mundo querendo saber o que que tá acontecendo já nós já estão quase nove setecentos meu velho Será que a gente vai buscar os 10k vamos apostar o toba valendo toba sexta-feira o toba de quem aposta o toba que vai passar dos 10 mil dólares ainda essa noite e quem aposta que vai permanecer abaixo dos 10 mil dólares essa noite lembrando que quem apostar o toba valendo que vai acertar os 10k é pode só encostar os 10k e retornar mesmo que deu uma sombra já ganhou o toba valendo toba beleza deixa eu ver aqui quem eu não vou ficar de fora dessa vez tá não vou apostar porque eu quero preservar o meu melhor maior patrimônio né e quero terminar essa vida virgem deixa eu ver aqui o doutor gobs o tino grande mestre tamo junto nós tamo sempre junto gobs obrigado por sempre tá comentando nos vídeos e me apoiando o gobs é um dos meus maiores apoiadores ele vai lá todo vídeo que eu posto ele vai lá tamo junto tamo junto é isso aí brigadão gobs é boa noite todo mundo alegre btc no subido ó glória só não tá alegre quem tava vendido né quem tava esperando o btc cair e não comprou lá embaixo alem de lão estou trabalhando de motoboy pelado aqui no bobs só entrei para mandar um abraço a todos especiais ser baixos pelo brilhante conteúdo melhor conhecimento para todos nós show de bola o tio alem de lão o alem de lão trabalha semi nu pode ter certeza e Augusto para benção na frente amanhã só Guilherme terá moral para falar Marcos Macedo só o Guilherme ao Guilherme Renault lá do criptomaníacos verdade ele vai falar que foi por causa por influência dos contratos futuros e é possível sim que ele esteja certo tá é possível sim eu estudei bastante sobre essa tentar encontrar essa correlação entre o mercado futuro com Bitcoin mas eu nunca vi nada parecido como aconteceu hoje porém só que lembrando que outros dias né o próximo próximo vencimento dos contratos futuros da CME vai ser em 29 de novembro é sobre contratos futuros da CME eu só acertei nessa última semana que ele ia buscar o gap rapidinho então teve um gap no valor de 7.900 então Bitcoin ele tinha subido até oito quatrocentos e logo ele voltou para os nove quatrocentos e teve a que depois logo em seguida aquela queda monstra para os sete mil e quatrocentos dólares que aconteceu e e eu tinha dito que tinham produzido um gap então no no domingo do bitcão que iria produzir um gap né e abriu o mercado na segunda-feira um valor menor ia produzir um gap de de queda teve a queda mesmo e os contratos futuros da CME aparentemente elas não só manipulam o mercado com os gaps a gente não consegue só antecipar o movimento do mercado por causa dos gaps dos contratos futuros da CME no gráfico dos contratos futuros meu Deus ele tá varando ali com força meu Deus do céu velho meu Deus deixa eu ver aqui vamos botar os contratos futuros da CME aqui ó e já vamos falar sobre isso tá então para você pegar os contratos futuros da CME é só você colocar no tradeview.com btc um ponto exclamação você vai encontrar aqui então os contratos futuros contratos futuros de Bitcoin então ele terminou aqui ó em 8.600 então provavelmente o preço do Bitcoin mesmo que ele continue subindo ele vai voltar a esses patamares esse valor muito manipulado pelos contratos futuros da CME aqui tá é porque ele vai produzir provavelmente um gap esse final de semana mesmo que o preço do Bitcoin volte aos 10 mil dólares em algum dado momento tenderá a ter um gap aqui ele tenderá a fazer um movimento de volta então esse aqui seria um alvo interessante para recomprar Bitcoin em caso de uma venda em um ponto mais alto certo então o valor de 8.715 é um valor importante porque ele vai fazer parte de um um gap provável um provável gap nos contratos futuros da CME a menos que aconteça desse final de semana e até segunda-feira ele já cair voltar aos patamares de dentro de 8 mil e alguma coisa ou seja perder hoje o que seria uma perda de mil dólares de de mercado aqui na Binance tá vamos ver é Jamile Bruno top brigadão Jamile seja bem-vindo Vendo Oliveira boa noite rapaz que é no do Kid Velho e os apostadores do Kid Velho o Vendo já veio já veio lembrando do Kid né cara e os apostadores o apostadores eu fiz a aposta vamos ver vamos ver se alguém vai fazer a aposta vamos ver quem foi o primeiro apostador aí já sentou na graxa é gelio ab ao meio da Silva galera acha muito bom quando ele sobe em principalmente quem tava comprado né cara ou quem tem bitcoins estocados em carteira com chave privada como é o meu caso por exemplo a gente tá feliz da vida é Anderson 9400 março Marcelo Bletcher ele perguntou sobre a Bact cara Bact ela você não sei se vocês viram mas ela no início quando ela surgiu ela tava com cinco bitcoins na primeira semana agora acho que tem já 500 bitcoins em negociação mas ele tá crescendo a Bact tá crescendo e ela também vai influenciar a uma entrada maior de liquidez de capital nesse mercado e também mais volatilidade no longo prazo porque a Bact ela vai se desenvolver ela vai se tornar basicamente uma uma CME melhorada aí tá para dinheiro institucional eu acredito que agora já tá com 500 bitcoins sendo negociados é e eu acredito que essa vai ser uma crescente no mercado de cripto e vai trazer bastante liquidez para o mercado é ao contrário e até vou fazer uma vou só fazer falar sobre o o criptomaníacos o vídeo do Guilherme Renaud é até recomendo a todos assistirem o vídeo que ele falou ontem sobre contratos futuros é um só um detalhe que eu discordei tá não que eu concordei com todo vídeo basicamente só teve um ponto que eu discordei que ele comentou que o Trump poderia estar por dentro ali de uma manipulação utilizando contratos futuros da CME ou de uma atuação de investidores norte-americanos para tentar fazer o preço cair e ser manipulado e ser controlado essa alta do Bitcoin essa esse oba-oba do Bitcoin e só naquele momento ali que eu discordei porque eu não acredito que o Trump esteja preocupado em estar por dentro disso é mesmo que o mercado já chamou atenção nos Estados Unidos e alguém apostou 10k alguém apostou 10k ou não aqui os apostadores de top é que apostou a favor dos 10k vai ganhar aí vai ganhar tá 9.950 enfim o vídeo foi totalmente excelente a única coisa que eu não concordei foi com aquilo só só aquilo tá eu ainda acredito que porque soou como se fosse os contratos futuros fosse uma coisa extremamente negativa por um mercado como um mercado de cripto e na minha opinião não na minha opinião é uma coisa extremamente favorável porque ela adiciona dinheiro adiciona liquidez adiciona fluxo e nós chegamos 10k meu Deus do céu cara nós chegamos 10k o que que tá acontecendo com o Bitcoin onde o nosso bicho vai parar será que o bicho vai parar até domingo em 20 mil dólares meu Deus cara o que que tá acontecendo com esse bicho cara nós já estamos em 10 mil fucking dólares cara quase buscando os 10.100 dólares o que que acordaram os China velho acordaram ligaram para os China falar os China ligaram para os para os sul-coreanos e falaram gente vocês precisam acordar daí botar uns pila lá no mercado Bitcoin que tá todo mundo querendo boletar as Lamborghini cara que alta é essa alguém alguém consegue mostrar um um dia que o Bitcoin teve uma alta dessa dentro de uma faixa de 24 horas porque não deu 24 horas o movimento ele começou hoje de manhã cedo cara eu nunca vi uma alta desse porte em uma faixa de 24 horas no preço do Bitcoin nunca vi uma coisa dessa tá não no não desde 2017 deixa eu ver aqui o canai vendeu fudeu o canal o canai ele apostou no no na baleia dele mas tem um baleiudo um pouco maior tá tem um baleiudo que já tá apurrando o preço do Bitcoin a 10 e quatrocentos o cara o que que tá acontecendo o que que está fucking acontecendo alguém sabe por favor já dá aquele joinha aquele like para quem tá acompanhando ao vivo aí vamos falar sobre esse mercado vou falar sobre isso que tá acontecendo com o nosso mundo tá acabando o mundo alguém tá sabendo de alguma coisa já vou botar aqui é ao vivo zoeira sem limites alta comentada ao vivo aqui ó vamos lá vamos para o Bitnada lá também pessoal Felipe do Bitnada acho que também não tá fazendo live hoje não mas tá muito louco isso aqui cara pessoal do Bitnada sejam todos bem-vindos pessoal que assiste também o Guilherme Renaud lá do Criptonico seja bem-vindo sejam todos bem-vindos ao 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 nosso canal humildão tá nós não temos o mesmo tamanho o mesmo porte mas nós temos a mesma vontade desde mesmo desejo de boletar Lamborghini já estamos aqui no site do Lamborghini já estamos pedindo é o boletão tá já pedimos boleto olha eu pedi boleto de 240 meses suaves parcelas e vamos boletar as Lambo tá foda-se cara que loucura velho 10 e 500 olha sério agora agora realmente passou dos limites e ele não mostra sinais de fraqueza ainda ele não tá mostrando uma grande sombra um sinal de fraqueza tá fazendo rompimento um após o outro já rompeu já varou mais um suporte forte não sei o que tá acontecendo se alguém souber é tô falando que nem aquele moleque lá do São Paulo né eu não sei o que que aconteceu mas se aconteceu não sei porquê pessoal vai dando aquele like pelo amor de Deus vai dando like na nossa live aí vai dando like dispara o like aí pelo amor de Deus nós temos 278 mil pessoas e só 191 likes por favor já dá aquele like que eu já vou ler aqui a nossa zoeira sem limites Roger Vieira de Oliveira já perguntar onde você ia colocar o stop cara eu nem botei stop porque eu nem sei onde é que vai parar essa desgraça cara eu não sei onde vai parar entendeu aqui eu tô na ó agora tá aparentemente perdendo um pouquinho de força mas ele não chegou nem próximo de perder os 9k que já era o sinal de continuação de alta mas ele teve rompimento meu Deus eu não sei o que tá acontecendo velho eu não sei eu tô apavorado não sei nem se eu vou conseguir dormir essa noite acho que eu vou ficar na frente do computador até umas duas horas da manhã tá é porque eu não sei o que tá acontecendo final de 2017 repetição ô louco Gabriel Riboud já cantou a pedra aqui final 2017 é possível porque tá realmente final 2017 tem duas coisas que estão crescendo aqui rapidamente o Bitcoin tá subindo sem parar e também um gostei o like da galera também tá sem parar muito obrigado pessoal por dar like obrigado mesmo por dar essa força e ajudar a gente aqui no canal custódio Pablo push it to the limit o adoro que o custódio Pablo ele fala às vezes em inglês e às vezes ele fala em português e até agora eu não sei de que país esse homem surgiu que ele tem a minha carteirinha tá feliz alguém ou seja ele usa português com inglês na mesma frase eu adoro isso é tipo meus pais discutindo alemão eu sou descendente alemão e os meus pais eles querem discutir eles começam a falar português e aí ele foi lá e não sei o que começa a falar um monte alemão é o custódio Pablo só que o versão alemã do custódio Pablo é chover aqui João Martim João Martins sarrafiore fala guri fala João seja bem-vindo meu querido é never again x rose meu Deus custódio ele fala inglês e fala umas coisas aleatórias custódio tá engraçado João Martins cara tá subindo Jesus é Jesus cara com certeza ó já caiu abaixo dos 10 voltou para abaixo dos 10 vamos prestar atenção que que tá acontecendo aí formou uma grande sombra e o mercado vendedor já empurrou para baixo dos 10k será que essa seria a hora de vender os bitcoins tentar fazer um scalpzinho será que essa é a hora de tentar fazer isso ou vocês acham que se a gente vender agora o preço vai continuar disparando em alta forte que que vocês acham que vai acontecer aí pessoal por favor vão comentando aí que eu vou que eu já vou ler tá mas eu já tô começando a dar uma coceira na mão aqui para ativar um stopzinho aí e para colocar o stopzinho de venda para tentar aumentar o número de bitcoins mas eu não sei aonde esse trem vai parar ó mas tá perdendo bastante força já vamos ver eu tenho medo de operar nessas horas porque cara qualquer coisa o cara vende e o troço explode continua explodindo sei lá cara a gente não sabe qual é o limite do negócio aparentemente tá derrubando agora ele tá voltando aí para os patamares dos 9500 muito bem deixa eu ver aqui cadê 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 meu Deus do céu teve muita gente agora tem muita gente gente cadê 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 10k aqui ó 10 a reação do Augusto Souza aqui o Augusto Souza já já tá assustado também o custódio falou baralho agora ele falou português bonito hein falou baralho deixa eu ver aqui é uma 10k papai caraca meu tá muito engraçado cara o bit nada viaja o Bitcoin sobe essa é a verdade eles começam a viajar um foi para Nova York lá o edisto investimentos digitais o Felipe bit nada não sei para para onde que ele foi viajar acho que foi para Disney o pessoal tá todo mundo indo para os Estados Unidos é e o negócio subindo enlouquecidamente né é será que os caras estão no aeroporto será que eles estão conseguindo enxergar isso aproveitar isso Guilherme Carvalho 11k o Guilherme já é o Guilherme irmão aqui ó contratos futuros tem gap em 11k para fechar 11 e 800k exatamente tem gap para fechar em 11 e 800 pode subir até 11 e 800 deixa eu ver mais seu Wilson Wilson Alves Mendonça eu estou apostando 12k vamos 16k profeta passou dos 10k passou dos 10k Bitcoin trade está atrasada aqui a Luciana tá apavorada não sabe o que tá acontecendo também tá querendo mexer no saldo dela é mas ela usa corretora brasileira corretora brasileira é foda nessas horas que pode travar tudo mesmo tá eu confio só na Binance para operar essas grandes movimentações inclusive já vou falar sobre isso eu uso só Binance pessoal para fazer três tá corretora brasileira eu só uso como ponte para colocar dinheiro na minha conta bancária ou eu boto meus bitcoins diretamente na minha carteira com chave privada é Moisés doixo foi o Flamengo ganhar que as coisas subiu exatamente Flamengo eu sou colorado eu tava sendo flamenguista total na quarta-feira tá desculpa aí quem é gremista mas eu tinha que fazer meu papel de secador cadê André Milet China ou Chile né ah pode ser o Chile também tá acontecendo aquele quebra-pau com o governo lá no Chile e pode ser também que os chilenos estejam comprando bitcoins boa boa é pessoal vai dando like aí quem tá entrando quem tá assistindo pela primeira vez já dando aquele like dando aquela força para nós é caralho caralho alto absurdo será que em algum momento as as pamp irão acompanhar as pamp o que que seriam as pamp seriam as altcoins em freuton freuton alvos o de cantil fala 11 mil João Martins 10 e 200 Anderson 11 e 800k hoje tá cheio de apostador de toga galera lá deve estar correndo das dos comunas o André o André também ali mostra sua visão política né concordo 100% tá é provavelmente estão correndo das comunas sim estão comprando Bitcoin adoidado cara João Martins cara isso é manipulação com certeza manipulação tá e a queda a correção vai ser bizonha vai ser grande também não sei se vai ser desse mesmo tamanho mas provavelmente vai ter um momento aí que nós vamos encontrar o teto desse movimento e a gente vai tentar descobrir qual é o suporte mais forte para recomprar os bitcoins mais 36% de alta no dia tá bom para você 36% de alta tá bom tá ótimo ou tá bom então vamos ver aqui eu vou tentar vender meus bitcoins ao preço mais alto possível e eu vou ver se vai dar uma respirada esse mercado vamos ver o que que vai acontecer embora eu esteja com bastante medo porque eu não sei sinceramente o que que vai acontecer vai acontecer meu jovem não sei o que vai acontecer eu só sei que tá uma coisa muito louca tá muito doido vou tentar vender a 10.080 aqui os btc a 10.080 a 10.080 não vai dar mas a 10.000 vai a 10.000 vamos lá tentar 10.050 vai vamos tentar vender os btc tá tão louco o troço que eu não sei cara eu tô achando uma péssima ideia vender agora porque eu não sei o que vai acontecer tá mas vamos lá vou vender aqui os btc então vamos lá é 24 mil dólares então agora tivemos uma alta astronômica astronômica e agora eu tive que vender porque agora eu vou colocar um 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 stop vamos ver aqui um stop um stop buy acima dos 10.000 e deixa eu ver aqui gente agora eu vou ter que dar uma identificada aqui porque eu vou tentar aumentar o meu número de bitcoins aproveitando essa grande alta certo vou tentar vou tentar aproveitar tá caindo 9.974 tentar fazer pelo menos é um scalpzinho mais interessante tentar aumentar o meu número de bitcoins e surfar uma onda maior de novo certo certo mas eu vou tentar não quer dizer não tô recomendando vocês fazer o que eu tô fazendo esse dinheiro não é o meu dinheiro total certo eu tô operando com 24 mil dólares nesse momento comecei hoje de manhã com 19 mil dólares ou seja 5 mil dólares de alta então hoje é de ganho de capital né 5 mil dólares é quanto hoje em dia conversor dólar real conversor dólar real vai dar cinco mil dólares de se eu fosse vender agora então seria 20 mil reais né de lucro hoje aqui nessa nesse trade aqui mas vamos tentar aumentar a posição de bitcoins o meu foco é aumentar minha quantidade de bitcoins certo então eu vendi a 10.050 e vou ver se ele dá um pelo menos é uma freada nos 10 mil dólares e ele deu uma dá uma despencadinha se ele não despencar eu vou esperar então vou recomprar o Bitcoin seja 11 mil dólares e assumir aí uma perda de bitcoins mas eu acho que ele vai ter que dar uma respirada em algum momento e eu quero tentar pelo menos aumentar meu número de bitcoins mas eu não tô recomendando ninguém fazer isso porque eu não sei até onde essa alta vai chegar pode ser que suba 50% no dia pode mas para mim 36% de alta cara já tá já tá assim uma coisa muito surreal e eu poderia esperar pelo menos uma correçãozinha ali entre 9.900 ali 9.500 8.800 tá vou tentar recomprar bitcoins a 8.800 se caso ele venha a dar uma corrigidinha aqui certo que vai bater basicamente aqui ó em 0.5 de fibo certo então esse aí seria meu alvo caso o preço máximo fosse de fato os 10.400 dólares que tocou agora de noite vamos tentar aí porque eu acho que tá muito alavancado mas eu já tô bem satisfeito né porque aumentei aí basicamente 20 mil reais de lucro hoje desde o valor que eu tinha em saldo aqui na Binance então já pagou o mês né então o mês já tá pago aí vamos ver aqui caralho alto absurdo se em algum momento as pampas não acompanhar essa alta é preocupante eu não tô feliz com isso Júlio Souza preocupado deixa eu dar uma pensada aqui Júlio como tu tá preocupado com isso meu jovem como o senhor não está feliz com isso você tem que estar feliz com isso você tem que estar feliz com isso porra porque nós saímos de um ponto de 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 onde a gente tava se peirando a gente tava com o Taube piscante tá o Taube piscante pensando que a gente ia ter um derretimento do preço do Bitcoin tinha gente falando que ia até 1.200 dólares brigar um beijo para o xerife mas é só brincadeira tá mas assim ó pessoal a gente tem que tá feliz a gente tem que tá feliz com essa alta tá a manipulação foda-se a gente tem que tá feliz tem que Bitcoin subindo tem que tá feliz tem que tá feliz não pode tá hashtag chateado porque o Bitcoin tá subindo tem que tá hashtag chateado se o Bitcoin tiver despencando caindo e explodindo e o planeta acabando Chernobyl explodindo mais um núcleo reator tá então essas coisas tem que se preocupar agora nós temos que aproveitar o que o que a gente tá tendo no presente momento e não lamentar é nada é pessoal agora eu sei que que provavelmente nós vamos ter um pelo menos um reteste nos oito mil e seiscentos então o meu foco é recomprar bitcoins a oito mil e setecentos não importante não me importando tanto tempo quanto leve mas eu vou fazer isso porque eu vou fazer um swing um swing trade então aparentemente eu não vou recomprar bitcoins a menos que ele suba demais talvez até acima de 12 mil dólares eu não vou comprar bitcoins porque eu quero que esse gap aqui dos contratos futuros da CME eles vão ser fechados e provavelmente logo em sequência tá então se como o preço subiu esticou aqui para dez mil e trezentos dólares provavelmente até segunda-feira a gente pode voltar a ter uma aproximação do preço e a gente formar um gap aqui no gráfico dos contratos futuros da CME e eu utilizo os contratos futuros da CME para fazer um excelente swing trade então agora meu minha ordem de recompra de bitcoins está aqui o pessoal em oito mil e oitocentos dólares ou oito mil setecentos setenta e cinco tá acho que a dez e dez mil e cinquenta eu vim de legal vim de bem mesmo que ele vá varar lá para os onze mil dólares dez mil e quinhentos eu vou pacientemente esperar o fechamento do gap que vai ficar lá embaixo o gap não importa se o preço do Bitcoin hoje buscar os quinze mil dólares ele vai produzir um gap aqui e esse gap provavelmente vai ser manipulado pelo mercado para cair e a gente vai poder então ter uma posição de aumento de quantidade de bitcoins é só não ser ansioso então eu vou ter pelo menos uma alta de bitcoins caso isso aconteça de 12% na minha quantidade de bitcoins sobre os bitcoins que eu vendi agora certo eu quero focar nesses 12% que esse vai ser meu swing trade que pode levar semanas dias ou semanas para acontecer mas eu realmente acho que a gente chegou num ponto de anormalidade pode continuar subindo como assim está acontecendo pode vai pode continuar subindo foda-se eu já tô extremamente satisfeito com o lucro que eu peguei hoje com o saldo que eu tenho certo pessoal deixa eu ver o que que mais nós temos aqui nossos jovens aqui mano do céu Roger Vieira Roger Vieira aqui já tá sorridente com o Ray-Ban aqui ó o óculos dele aqui ó óculos de sol na praia deixa eu ver aqui é tem um gap aberto em onze mil e oitocentos lembrando disso tá pessoal esse gap ele pode ser fechado ainda se continuar esse movimento de alta ainda tá muito alto iluminates agindo com certeza pode ser os iluminates a Naka Naka Vi ou Naka Sétima Naka Sétima meu Deus a Naka já tá também nervosa tá tudo nervoso né será que é a influência das opções do futuro mercado americano que vai lançar no dia 9 de dezembro de dezembro não sei acho que não é rompeu mais um suporte porque a gente tá muito longe né rompeu mais um suporte pessoal vocês vão vender em qual eu vendi em 10.050 Bitnada está na Bitcozinha é Moisés Deutsch o Bitnada tá viajando o Felipe do Bitnada tá viajando ou ele tá fazendo live também Custódio Pablo Láquio Maroto pro Mestre Augusto eu gosto adoro você Custódio que você adiciona inglês ao português eu acho isso maravilhoso e eu tô falando sério Presidente da China mais FMI é que o Fed tá imprimindo dinheiro pra caramba né cara e tá aparentemente aí mostrando que vai ter uma grande crise arrisquei e comprei Thiago Marrom corajoso chegou a 10.200 mas voltou Mano anda a da cardeira será que estoura hoje também provavelmente as altcoins vão acompanhar o preço do Bitcoin tá daqui fala de Portugal e eu devia ter como Diego Souza devia 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 ter comprado mais ontem estou super hashtag chateado o Diego Souza tá chateado mas não tem problema pessoal não é todo cara esse tipo de oportunidade que a gente encontra no mercado de Bitcoin acontece todo dia claro que não nessa proporção mas ninguém ia conseguir adivinhar mesmo quem tivesse uma bola de cristal nem a bola de a bola de cristal e adivinhar que isso iria acontecer com Bitcoin é olha o gráfico de um minuto vamos dar uma olhadinha no gráfico de um minuto aqui por sugestão cadê não de uma hora de um minuto gráfico de um minuto então no gráfico de um minuto tá mostrando ali continuação de força compradora continua numa alta crescente continua mostrando muita força ainda tá claro que vai chegar em um momento que nós vamos encontrar o teto ainda não então encontramos o teto teto o último teto que encontramos foi 10.500 dólares mas como tá muito manipulado já tô bem satisfeito aí de vender meus bitcoins a 10,50 tá como tá muito 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 louco isso aqui eu sei que o a hora que o mercado vendedor entrar em cena ele pode derrubar o preço sim bastante e eu acredito que ele vai derrubar ali para meados de 8.800 em algum momento principalmente depois de segunda-feira vamos ver aqui depois do da formação do gap que mesmo que tenha um crescimento enorme aqui pessoal lembre-se que vai ter um gap enorme no final de domingo então no domingo às 9 horas da noite vai formar um gap que vai ter entrada dos contratos futuros da CME mesmo que ele suba lá para 13 mil dólares 14 mil dólares vai ter um gap gigantesco tá e eu quero atuar nesse gap eu não vou me preocupar em recomprar bitcoins no curto prazo agora vou pensar no swing trade de dias ou talvez semanas só compraria se passasse aí dos 13 mil e 800 dólares tá sendo bem sincero com vocês 12 mil dólares e eu recompraria deixa eu ver aqui cadê, 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 mercado bitcoin caiu, mercado bitcoin caiu, caiu o site deve ser o pessoal desesperado querendo comprar ou vender bitcoin né mas vocês sabem que eu opero na binance justamente para não ter esse tipo de problema que a gente tem com as corretoras brasileiras é uma lua hoje tem corujão do bitcão hoje vai ter corujão do bitcão estamos nem aí vai dando like pessoal quem tiver entrando quem tiver entrando pela primeira vez já dá aquele like maravilhoso hashtag parceiro é e o mundo é mais hashtag parceiro e menos hashtag chateado por que que a cardano não reage cara porque as altcoins é porque tá todo mundo tirando dinheiro das altcoins para botar no bitcão é o que mais faz sentido né velho o bitcoin subir 33% velho em 24 horas o que que tá acontecendo chassuz o que que tá acontecendo e será que eu tô tô feliz será que eu tô feliz de ganhar 20 mil reais no dia faturar 20 mil reais no dia nossa senhora velho isso aqui foi um presente de natal que o mercado nos deu presente de mercado que o que o que o porque além de eu ter a chance de aumentar os dólares eu ainda vou ter a chance de aumentar meus bitcoins vamos ver aqui cadê a razão foi o presidente chinês ter anunciado que estão investigando pesado investindo pesado na tecnologia blockchain só ganhei mil e quinhentos reais pelo menos tô no lucro show de bola Silvio mas porra mil e quinhentos tá chorando quem é que quem é que trabalha sábado a noite o dia dia todo e ganha no final do dia trabalhando sei lá de iFood de Uber ganhando mil e quinhentos no dia é tem gente que porra tá trabalhando aí ó o próprio nosso o nosso jovem nu ali o Alan o Alan tá tá trabalhando nu em cima da moto e entregando e trabalhando em Google Boy não faz mil e quinhentão no dia só ele só faz quando ele vende e compra bitcoin eu estou vendendo na xbt acho que desaba logo Diego Teixeira show de bola tá shortado Diego tá fazendo short o Diego Teixeira tá tentando fazer um short na na como é que é o nome dessa e como é que é o nome da corretora lá pessoal eu tô vendendo tá quero um vídeo do Homem-Aranha subindo agora e agora vem correção boa cara estamos esperando pacientemente a correção agora né é eu vendi o meus bitcoins a 10.050 e eu acho que é isso aí o decante tá trabalhando nu também tá dando risada dele mesmo mas o Alan tá trabalhando nu em cima da motinho ele já imaginou o o Alan trabalhando no entrega entregando iFood de Google Boy de iFood é cadê aqui William cheguei William Silva ah não era o outro William que tava aí né é que tem 200 mil Williams aqui BitMEX boa Zeca era BitMEX tem gente shortar na BitMEX e o Bitcoin da Atlas quanto o BitAtlas continua valendo 10 mil reais ai ai cara meu Deus do céu não compra tá pessoal porque aquele troço lá tá com cara de que não vai pagar mais ninguém tá o que que é altcoin altcoins são criptomoedas alternativas ao Bitcoin são todas essas criptomoedas aqui ethereum xrp Bitcoin Cash tether também é uma um token na verdade Litecoin tá vale a pena comprar altcoin neste momento e desfocar do Bitcoin não se você tivesse segurando aí qualquer valor é fora esses aqui você teria nenhum prejuízo tirando Bitcoin né você você só teria lucro na tal da red trade que eu não faço a mínima ideia que caralho é essa e ver systems que eu não faço a mínima ideia já vi falar disso aqui não é a primeira vez que eu vejo esse V systems se alguém tiver informação sobre o que que é isso aqui V systems será que isso aqui que tá dando esse tá dando essa empurrada no mercado o que que esse V systems aqui alguém sabe o que que é é só isso aqui ó eu vou até já fiquei fiquei curioso aqui até vou dar uma estudada nisso aqui velho é uma coin é uma criptomoeda V systems eu nunca vi falar dessa dessa desgraça aqui ó mas é bonitinho aqui o site dos caras cara meu é só isso aqui ó super novo para você que interessante eu vou criar um vídeo sobre isso aqui tá eu vou dar uma estudada sobre a V systems e você é o primeiro youtuber brasileiro de criptomoeda a criar um conteúdo sobre essa e essa desgraça aqui tentar entender por que que ela está subindo mais do que que o próprio Bitcoin e por que que essa desgraça tá subindo mais que o Bitcoin é interessante bonito o site deles aqui né cara que interessante alguém sabe que que é ouvir se esse V system o Vinicius Passos tem algum vídeo ensinando a operar na Binance cara tem vários no YouTube aí no e no curso do Mestre Bitcoin VIP também vai ter é e vai ter também algumas coisas avançadas do da Binance o Guilherme Rezende Marx Ué você não incentivava o pessoal investir na Atlas cara foi a bastante tempo atrás quando a gente achava que a Atlas era uma empresa 100% idone na minha opinião ela ainda permaneceria com uma ideia de idoneidade o problema que assim como qualquer empresa e qualquer banco no mundo se você pegasse e tivesse algum food alguma notícia que fizesse todas as pessoas a sacar de uma única vez iria quebrar o negócio isso funciona para qualquer negócio que envolva dinheiro no mundo todo negócio que tem tem captação de dinheiro todo negócio na verdade precisa de clientes captação de dinheiro para funcionar para você pagar funcionário você não vai pagar com dinheiro espírita nem com um tapinha nas costas você precisa de dinheiro então o que que acontece a Atlas ela tinha um forte incentivo investimento porém as operações dela era uma bosta no sentido de que colocava em corretoras pequenas ou corretoras de vamos dizer questionáveis que poderiam ter problemas de do no your costum porque eles usavam várias contas e eles usavam o dinheiro da galera e provavelmente isso foi isso que aconteceu o dinheiro ficou congelado porque eles tentaram fazer grandes saques para suprir a quantidade de saques reais necessárias da galera então eles não esperavam que isso iria acontecer ou que tivesse alguma notícia que provocasse um food tão grande e aconteceu e quebrou entendeu a empresa se apertou demais mas para mim sim ela vinha fazendo um excelente trabalho de idôneo não não se assemelhava a nenhum tipo de de esquema de pirâmide na minha opinião tá o bitcoin tá caindo tá indo para os 9.600 e com certeza lá eu pago os impostos tá é tem gente que não declara bitcoin mas como eu faço saques às vezes de 50 mil no mês eu faço saques acima de 30 mil no mês eu declaro imposto sim tá é porque eu não quero ter problemas e eu não não quero ter eu sei que a minha família depende de mim eu não quero apesar de eu ter que pagar alguns impostos eu pago aí pelo menos os 15 por cento mas eu fico bem entendeu fico bem comigo mesmo mas isso é porque eu faço um movimento forte faço grandes operações né mas na maior parte do saldo que eu tenho eu não declarei não tenho intenção de declarar neste momento é porque é um trabalho meu e é uma questão minha né eu acho que cada um é responsável pelos seus atos mas sim no momento que eu saco acima de 30 mil eu declaro sim tá é é é Litecoin subiu 600 por cento não cadê é Litecoin subiu 600 por cento esse ano Bitcoin foi 300 e pouco normal uma correção normal o fã que sempre me acompanha também um abração para o fã que eu tá não tô xingando ninguém é o nome do Nick name dele aqui brigadão aí fã que eu por você me incentivar meu trabalho e me dá me ajudar sempre com os comentários Marcelo e Sabrina frente mano você tem curso de Trader tenho eu tô desenvolvendo o curso tô terminando de gravar o curso e ele é um curso onde eu tô fazendo as aulas com edição então são elas que demoram bastante tempo a cada dia eu consigo gravar no máximo três aulas porque eu faço as minhas próprias edições de vídeo porque como eu que entendo do assunto e eu não achei nenhum editor de vídeo que entenda de criptomoedas é eu que tenho a segurança assim de por exemplo fazer no formato que eu quero então eu prefiro eu mesmo fazer apesar de dar um puta trabalho eu não quero fazer lançar um curso só para vender curso eu quero fazer o curso para fornecer o grupo VIP para o pessoal porque eu já selecionei as pessoas que vão fazer parte do grupo VIP são as pessoas que mais me ajudam essas pessoas que tem bastante conhecimento na área que já estão a tempo no mercado de criptomoedas e que ajudam outras pessoas de forma gratuita sem exigir nada e com toda boa vontade do mundo né é cadê pessoal se a gente comprasse os bitcoins agora só para a gente ter uma ideia de quantos bitcoins aumentaria é vamos lá se eu fosse comprar recomprar os bitcoins então dois mil dois bitcoins e 45 tá então 2.45 bitcoins mas eu vou esperar uma queda um pouco maior vamos esperar de longo prazo aí uma quedinha de 8.800 pode ser de curto médio longo prazo não sei se vai cair muito amanhã se vai desabar amanhã mas eu achei que vendendo acima de 10 mil já tava vendendo muito bem porque já tava com 34 por cento de alta no diário e eu acho que ele não vai permanecer com uma alta no gráfico tão em dias tão contínuos né ele vai ter uma resistência vendedora com certeza em algum momento vai ter uma resistência vendedora Araújo lucrei 50 mil hoje que delícia hein cara parabéns show de bola tamo junto vamos ver que estou me ferrando no paramento do Bitcoin na Binance o que você acha da Wibx não conheço não conheço essa criptomoeda dizem que é uma criptomoeda brasileira né mas eu ainda não conheço ela só que eu pretendo criar todo 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 toda criptomoeda que não for ligado diretamente diretamente a um a uma empresa que se assemelhar um scan né eu vou desenvolver o conteúdo as outras que querem anunciar a sua criptomoeda só falar comigo manda um e-mail que eu posso produzir um guia básico para iniciantes porque quando o cara estudar moeda e faz a edição dá um puto trabalho de 8 horas cada vídeo né e a gente não ganha nada com isso o que a gente ganha são amigos parceiros pessoas que entram no nosso grupo do telegram que conversa com a gente que nos ajudam que é compartilham as experiências pessoas compartilham os ganhos compartilham os prejuízos no o trade é para você para você ser um trader lucrativo você precisa aprender a perder enquanto você é uma pessoa que não sabe perder você nunca vai ser um bom trader tá porque a gente perde todo dia mas também o mais importante é a gente perder 500 dólares e depois ganhar 4 mil dólares 10 mil dólares 5 mil dólares certo é importante é aprender a perder mas controlar a perda ter várias pequenas perdas mas pegar grandes movimentos de alta e ter grandes lucros certo é isso que faz ser você um bom trader também é o teu pelo menos é uma relação pelo menos um setup de dois para um ou de três para um onde você arrisca sei lá perder é um para ganhar três ou para ganhar dois claro que o movimento de três para um é mais difícil de você ganhar é e o de dois para um é mais curtinho então você pode ser estopado mais rapidamente mas também você pode bolsar o lucro mais rápido tá e aí você vai entrar numa projeção matemática onde você com 10 trades você precisa acertar só 40% dos trades e 60% dos trades você pode errar fazendo uma projeção de dois para um tá essa projeção ainda fica mais otimizada ainda se você faz uma relação de três para um deixa eu ver aqui é tudo isso ensino lá no no nosso curso do mestre do bitcoin que eu tô terminando de gravar o a parte base tá que vai ser sete módulos mas esse curso vai ter 14 módulos prova provavelmente que vão ser adicionados vídeos ao longo do tempo né outra coisa aprendizado ele é sempre constante então mesmo quando a pessoa faz o curso é esse curso ele é para pessoa entendeu realmente como começar a operar mas o que vai dar conhecimento para ela é o inter-relacionamento gráfico é ficar acompanhando o gráfico todos os dias é ver esse tipo de situação como a gente tá vendo hoje ver outras situações como a gente viu nos dias passados em quedas de 20% quedas de 15% saber lidar com essas situações é o que deixa a gente sempre experiente né que não é um cursinho que tu vai fazer de vídeo seja o meu seja o curso de qualquer trader aí na internet e você vai fazer que você vai ser um mito tá é a experiência é a mentalidade que você vai desenvolvendo ao longo do tempo que vai te fazer um grande trader ou um trader lucrativo e rentável deixa eu ver aqui e a cardano mano o jamaicano vídeo está perguntando e a cardano mano é cardano vai tá tá no limbo ainda né cardano tá esperando ver o que vai acontecer pode ser que essas altcoins elas começam comecem a subir depois provavelmente amanhã tá depois que o Bitcoin se consolidar nessa alta é uma coisa que me chama muita atenção é esse bitcoins atoches vision e o Bitcoin Cash ele se justamente quando o Bitcoin sobe ele sobe um pouco antes eu não sei se vocês já perceberam isso mas os donos do Bitcoin Cash do Bitcoin SV são dois filhos da que manipulam o preço do Bitcoin porque eles têm uma quantidade gigantesca de Bitcoin e eles fazem essas manipulações também para aumentar o Bitcoin deles né que são Bitcoins centralizados Bitcoins que não dá para respeitar João Martim cara eu confio no mercado Bitcoin para fazer câmbio sim é o resto exchange internacional cara eu só confio na eu confio bastante nova dax que ela é bem parecida com a Binance é só que pra pra esse tipo de situação como a de hoje é sempre interessante deixar na Binance né que é uma corretora mais conhecida pessoal quem tá entrando agora por favor já deixa o like de vocês para dar aquele suporte para o Chanel e para nossa Live também para o nosso tempo junto jamaicano vídeo será João João que que o João falou aqui é a da link de cripto vai para a lua certo ah tá ele tá falando das das altcoins que ele acredita que vai para a lua putz a Crypterium velho não sei se essa eu acho que essa Crypterium é um scan tá não tenho certeza mas eu acho que é vamos ver esse dois para um é o famoso Soros sim cadê boa noite qual a melhor operadora brasileira eu acho a melhor a nova dax e o mercado Bitcoin tá quem tá chegando aí já deixa o like de vocês pessoal para dar aquela mão aquele help generoso que não custa nada só o poder de apertar o clique de um botão de um mouse deixa eu ver aqui Diego HDR manipulação no vencimento dos contratos futuros o cara assina o contrato depois manipula o preço em que sente para ganhar o contrato sim é isso que foi o que o Guilherme Renaud falou no vídeo dele ontem e aí ele já falou algum tempo atrás ele é um cara que se fundamenta bastante nesse nessas datas dos contratos futuros da CME eu utilizo bastante os gaps dos contratos futuros da CME para fazer swing trade e meu próximo swing trade que vai ser bem executado inclusive vai ser esse do gap dos 8.715 então para mim 8.715 é o próximo grande forte suporte do Bitcoin porque é justamente onde tem um gap dos contratos futuros da CME então eu vendi os meus bitcoins a 10 mil dólares e vou esperar o Bitcoin cair até meados de 8.715 para recomprar meus bitcoins e aumentar a minha posição de Bitcoin o led lemos tu tá sempre fazendo live de negociação conheci o teu canal agora já curti é boa led led lemos cara seja bem-vindo é eu faço sempre sim todo domingo nós temos o domingão do bitcão que é essa zoeira aqui sem limites tá a gente fala sobre altcoins criptomoedas no geral a gente fala de tutoriais a gente fala de análise técnica análise fundamentalista notícia bobagem que outros youtubers falam assertividades que outros youtubers falam coisas que a gente concorda coisa que a gente discorda apostar o toba dos outros né a gente sempre aposta o toba de terceiros para gente não perder o nosso próprio toba mas seja bem-vindo aí led vai gostar bastante espero que você goste bastante Daniel Alves o nosso super jogador estrela da bola do São Paulo Augusto poderia repetir a análise a partir desta alta qual são as expectativas para os próximos dias então cara as expectativas é não sabemos a expectativa é cara aí a gente foi pego na surpresa absurda assim o que eu tô vendo agora pelo menos no gráfico de minuto a minuto é que finalmente aparentemente nós estamos chegando a uma zona onde a força vendedora está conseguindo superar a força compradora talvez aí esteja perdendo de fato a força compradora neste momento tá então quem vendeu acima dos 10 mil dólares e vendeu super bem é e a gente até tá próximo dos 10 mil dólares novamente neste momento eu venderia tá não tô dizendo para ninguém fazer isso mas neste momento eu venderia porque mesmo que ele continue subindo vai formar um gap nos contratos futuros da CME e provavelmente a gente vai retestar os bitcoins em oito mil setecentos e trinta e seis então meu foco meu alvo é os oito mil e oitocentos para recomprar os bitcoins para quem não viu eu estava com dezenove mil dólares hoje de manhã tá e agora tô com vinte e quatro mil dólares e eu vendi meus bitcoins é deixei e ter vendido eles nos dez mil e cinquenta e agora os dez mil e cinquenta eu pretendo recomprar esses bitcoins no preço de oito mil setecentos e quinze tá vendo que esse gráfico aqui tá congelado porque que esse gráfico aqui tá congelado pessoal porque esse aqui é o gráfico dos contratos futuros da CME esse gráfico eu utilizo muito para o swing trade porque ele produz gaps para quem não sabe eu migrei do mercado de mercado de ações tradicional e utilizava no swing trade para acumular patrimônio eu sempre fazer swing trade fazendo preenchimento de gaps ou seja operava preenchimento de gaps preenchimento de gap e o que que é um gap é o seguinte porque que no gráfico aqui tá congelado esse gráfico de Bitcoin sendo que esse é um gráfico teoricamente vivo né é porque o Bitcoin ele funciona 24 horas por dia todos os dias da semana então o gráfico como da Binance ele não vai parar ele vai continuar sábado no domingo segunda ele vai continuar sem parar o gráfico dos contratos futuros ele para porque porque teve o fechamento dos contratos futuros das operações dos contratos futuros hoje a partir das seis horas da tarde lá nos Estados Unidos lá em Nova York então fechou o preço do Bitcoin estava numa crescente parou em oito mil setecentos e quinze congelou agora o mercado ele vai abrir só na segunda-feira então o próximo candle que a gente vê aqui vai ser o candle que vai ser o resultante final do sábado de noite e domingo até as nove horas da noite a partir das nove horas aliás das 20 horas da noite aqui no Brasil vai abrir o esse candle aqui vai formar um candle que vai ser ou de alta lá em cima caso o Bitcoin então permaneça acima dos 10 mil dólares vai ser um candle aqui em cima tá e ele vai produzir um buraco ele vai produzir um buraco e o que acontece quando esse contrato quando aparece um um gap um buraco nos contratos futuros da CML uma o mercado ele manipula o preço para o fechamento desse gap como é que funciona o fechamento de um gap fechamento de um gap é quando o preço ou os candles eles começam a se movimentar então vamos imaginar que deu segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira ele vai tentar até sexta-feira ele vai tentar preencher o gap é e aqui o preenchimento do gap é quando o preço ele movimenta esse na frente deste buraco deste gap tá então agora eu tenho certeza que nós vamos ter um gap aqui na segunda-feira pelo menos se não tivermos um gap então amanhã vai cair até oito mil e oitocentos daí então não vai ter o gap mas o preço no domingo vai abrir diretamente aqui já com o gap fechado ou sem gap tá então não é todo final de semana que tem gaps porém vocês podem ver que toda vez que teve um gap mesmo que ele demore às vezes três meses ele volta a ser preenchido então teve uma vez aqui que ele levou três meses para ser preenchido quando qual foi o gap que demorou três meses para ser preenchido pessoal eu já vou mostrar aqui para vocês foi esse aqui aqui ó esse último último gap né que o pessoal falou assim Augusto tem uma bola de cristal meu deus do céu como é que eu tenho uma bola de cristal é que como eu opero os contratos futuros da CME no swing trade eu consigo eu vi que tinha um gap aqui tá e o preço do Bitcoin ele ficou martelando aqui por vários meses por três por 90 dias basicamente ele ficou com aquele gap ali e o preço não voltava naqueles patamares não voltava para fechar até que no dia 24 de setembro 2019 que eu acho que foi numa 24 de setembro 2019 foi 24 de setembro 2019 foi uma terça-feira até que naquela terça-feira o preço finalmente fechou o gap e ele parou justamente logo abaixo do gap então o preço ele estopou né ele ele teve o suporte dele justamente abaixo do gap preencheu o gap três meses depois da abertura desse gap então quando você opera gap você tem que ter muita paciência só que eu tenho uma surpresinha para você meu jovem que está aprendendo sobre gap comigo hoje nós temos um gap aberto aqui pessoal na alta nós temos um gap nos 11 mil e oitocentos dólares e não é só uma certeza que eu tenho de que o Bitcoin vai até buscar os 20 mil dólares 16 mil dólares 14 mil dólares mas eu tenho certeza que em determinado momento no futuro ele vai fechar esse gap dos 11 mil e oitocentos dólares pode ser esse final de semana pode acontecer é difícil é porque teria que continuar tendo um movimento de impulsão muito forte no preço do Bitcoin eu acredito que ele já tá muito esticado ele já tá numa anormalidade certo então eu vou operar esse gap por isso que eu vendi no valor de 10 mil dólares eu achei que ele não ia ganhar ficar subindo mais tanto hoje e realmente aparentemente ele tá dando uma segurada e pelo menos no minuto aqui no ADX ele tá mostrando que o ADX tá perdendo a força da tendência ou seja está aparentemente mostrando o mercado está mostrando perda da força de tendência de alta de hoje então então aqui batendo aqui ó esse ADX acima dos 60 pontos pessoal só para vocês ter uma ideia o ADX ele pega de 0 a 60 quando a faixa de preço está está dentro de uma zona de 20 a 40 ele tá com uma tendência forte tá ou uma tendência vamos vamos dizer assim de de 14 para 20 ele tá com uma força média uma força razoável uma força tendência de tendência média então é uma força relativa interessante para o mercado acima dos 20 a 40 pontos ele tá numa tendência forte então quando o ADX quando essa linha roxa tá com uma tendência com muito quando ela tá entre surfando entre 20 a 40 pontos ele tá numa tendência forte quando ele está de 40 a 60 ele está numa tendência super forte super forte ou seja muito esticado muito 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 esticado só que ele bateu recorde cara ele bateu recorde ele passou 60 velho o 60 seria ultra mega power esticado então quando ele bate acima de 60 você tem que pensar em vender porque é para quem não sabe o ADX ele tem duas forças ele tem a linha vermelha a linha laranja que é a inferior que representa a força de queda ou a força vendedora ou a força vendedora e tem o DI mais o DI mais que é a linha azul que representa a força de alta a força compradora e quando a linha azul está em cima com o ADX lá em cima quer dizer que a tendência de alta continua extrema ultra mega power forte e quando o ADX começa a cair quer dizer que o sinal que o mercado está mostrando um sinal de fraqueza é claro que a gente está olhando do minuto do minuto então de um minuto pode ter uma grande distorção quando a gente for ver aqui nos cinco minutos você vai ver que ele ainda está é numa ele está ainda no nível acima de 60 uma uma tendência fortíssima ainda de alta então nos cinco minutos ele continua numa tendência fortíssima de alta pode ser que ele está tendo tendo um pullback pullback para continuar subindo pode sim que o Bitcoin possa chegar aos 11 mil dólares ainda essa noite tá que aparentemente ele está puxando pullback e olhando a gente sempre vai pegar os gráficos de tempos maiores para ter uma previsão melhor para ter uma um julgamento melhor e lá ele aí recém ainda está dando o ADX ainda está dando a volta lá nos 70 numa tendência ultra mega fucking power forte de continuação de alta então nos 45 minutos ainda estamos com tendência fortíssima se a gente pegar ainda o de quatro horas continuamos ainda numa tendência fortíssima de alta então ainda tendemos a subir claro que no minuto no minuto ele já está mostrando sinais de perda de força de continuação de tendência mas isso claramente pode voltar a subir se a ADX pode voltar a subir se caso o preço ele dê essa respirada para continuar subindo certo então espero ter respondido aí a minha estratégia agora é o fechamento do gap não estou preocupado se o Bitcoin for lá para casa do caralho porque eu também estou com um monte de Bitcoin na minha treasure em hold então se subir lá para 14k 15k não tem problema entendeu vou estar feliz também o que importa para nós é o dinheiro no bolso e o resultado que a gente precisa e aí cadê cadê pra nós. Onde é que tu vai? Esse é o viadinho. Ah, o Bitcão, ele tá tranquilão. Esse aqui, ó, pra quem não conhece, pra quem tá me conhecendo pela primeira vez, esse aqui é o Bitcão. O mais conhecido. Esse Bitcão aqui, ele é tão famoso que teve um jovem que eu tava passeando na rua aqui em Floripa e o cara parou o carro no meio da rua com o filho e esposa só pra cumprimentar o Bitcão, porque ele viu o Bitcão aqui, ó, e eles pararam e tiraram foto pro pessoal lá do norte do Nordeste. Eles estavam passeando aqui, acho que pegando uma praia de inverno, porque eles estavam no inverno e pararam pra gente pra tirar foto com o Bitcão. Então aqui tá o Bitcão. Os próximos eventos aqui em Floripa eu vou tentar levar ele, tá? Teve uma palestra aqui que eu dei no CryptoBlock. Eu vou tentar levar o Bitcão. Dá like aí pro Bitcão. Pra quem não conheceu o Bitcão, dá um like aí, então. O Bitcão vai dar uma dormidinha aqui. Nossa, o Bitcão tá pesadinho, hein? Tá gordinho. Tá forrado na batata. Minha sogra vem aqui, ela pega e faz o Sweet Potato Season. É o Sweet Potato Season, que é temporada da batata doce. Ela pega e começa, esse bicho aqui, ele adora comer ovo cozido e batata doce. E aí o que acontece? Ela pega, cozinha uns 5kg de batata doce e começa a dar pro cachorro entupir o bicho. Aí o bicho volta bem mais gordinho. Eu também fico mais gordinho, porque a gente começa a gente começa a comer umas pizzas aqui, né? E tá aquele pau. E como ninguém aqui trabalha em passarela e como modelo, a gente engorda mesmo e foda-se. É. O segredo é virar o gordinho da Ferrari, né? Ninguém vê um cara de Ferrari magrinho. Só se é cantor sertanejo, essas bichonas. Mas geralmente tu enxerga aí um gordinho na Ferrari, né? Que é o cara que tá ganhando dinheiro, que tá fazendo os pila. Esses são os gordinhos da Ferrari. Deixa eu ver. O louco, marcaram com o laranja aqui. O Bitcoin real. Bitcoin real? Bitcoin real. Augusto Baxi, seja bem-vindo, viu? Bitcoin real. Bitcoin real já nos acompanha há mais tempo, já esteve em outros domingões do Bitcão aqui. Augusto Baxi, o que você acha da Crypt... Crypt... Cryptério? É a Cryptério que você tá falando? Cara, a Cryptério, eu não conheço muito bem, tá? Mas existem fontes de que ela é um scan. Mas não sei por que falam isso. Acho que vocês conhecem o tal do Doug, lá do grupo do Bitnather, também do meu grupo, ele também já participou do meu grupo lá do Mestre Bitcoin. E ele sempre fala o que é scan e o que não é. E o cara já previu tudo. O que era scan. E eu já vi ele várias vezes acertar. Então quando ele fala, eu levanto as orelhas e dou ouvido pra eles, tá? Deixa eu ver aqui. Val Pires, você é top. Os livros indicados por você tem me ajudado muito. Muito sucesso. Obrigadão, Val. Seja bem-vinda, minha querida. Eu que te agradeço, tá? Você que é top por estar aqui na sexta-feira de noite. Ao invés de, sei lá, dando atenção pra família, tá dando as caras aqui e nos apoiando no trabalho aqui e comentando aqui na live. Obrigadão mesmo. Cadê? 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 Top essa aula. Thiago Marrom. Valeu mais que a subida do Bitcoin. Show de bola, Thiagão. Agora, agora eu juro pra vocês que eu vou segurar até o Bitcoin bater os 8.700. Não vou recomprar ele, mesmo que ele suba, não vou fazer a cagada de recomprar ele, tá? Só vou colocar um stop de recompra, um stop buy em 8.700. 8.800, porque eu vou estar dormindo essa noite e eu não sei e eu não sei onde é que ele vai estar, né? Então, vamos colocar aqui 8.800. Então, 8.770. Então, eu vou recomprar Bitcoins a 8.780. Quando ele tocar, vai ter, então, 2.75 Bitcoins, certo? Vou colocar aqui. Isso eu só vou deixar um stopzinho aqui, tá? Caso a gente durma e o mercado continue andando e continue caindo e eu esteja dormindo e ele, sei lá, passe varando lá, né? Porque eu quero garantir a recompra desses Bitcoins. Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Eu sempre dou uma checada nas ordens para ver se ela ficou efetivada, certo? Vamos ver aqui. 8.780. Então, quando tocar os 8.800, ele vai fazer uma compra na ordem automática de 8.780 e a gente vai aumentar a nossa posição de Bitcoins novamente. Lembrando que eu sempre foco em aumentar meus Bitcoins e não aumentar a minha quantidade de dólares, ok? Na verdade, eu foco em aumentar os dois, né? Mas eu geralmente opero com meio Bitcoin, meio dólar. Bom, pessoal, deixa eu só pegar um troço para tomar lá, eu já volto, tá? Bitcoin está continuando, voltando. E aí, é tudo? Cadê os jovens? Para quem não conhece ainda também, aqui nós temos o bancossauro, seja bem-vindo, olha aqui, só olha a violência aqui ó, aqui é a cama do, seja bem-vindo ao sistema jurássico do bancossauro, bitcão, bitcão, meu pequeno padrão. Nós temos aqui o bancossauro, nós temos aqui o bitcão, então tem muita coisa que, tem muito, olha aqui ó, olha o coitadinho do bitcão, nós temos muitas zoeiras sem limites aqui no canal do Pestas do Bitcoin. Então aqui nós temos o bancossauro, o sistema jurássico financeiro mundial, seja bem-vindo ao sistema jurássico do bancossauro. Então nós temos várias zoeiras aí, dá aquele like se você gosta desse tipo de putaria. Deixa eu ver aqui ó, tirar da minha pancinha aqui e da cama tosqueira. Eu juro para vocês que vai mudar o cenário tá pessoal, eu comprei um apartamento aqui em Floripa, quatro quartos, a gente vai fazer um estúdiozinho para mim. E aí vai ficar melhor aqui o cenário, porque atualmente eu utilizo o quarto dos convidados aqui, então por isso tem essa cama tosqueira aqui atrás. E a gente se pega no pau aqui de vez em quando com o cão aqui. Meu Deus, um pug comendo batata doce, exatamente, tu não sabia né safadinho que um pug come batata doce. Manda foto no meu zap, top bitcão manda, o Darlan ele quer nudes, Darlan Oliveira quer nudes. Eu vou mandar fotos aqui ó, do meu peitinho, para você meu chave, do meu mamilo, para o Darlan. O Darlan Oliveira vai receber meu mamilo hoje da noite, vai dormir muito tranquilo, porque além do Bitcoin tá subindo, ele vai ver o mamilo direito do mestre do Bitcoin. Certo jovem? Vamos ver aqui. Por favor, quem tá me conhecendo pela primeira vez, entra lá no nosso grupo do Telegram, mestre do Bitcoin Free, tem ali o link na descrição. José Maciel, na Cryptério eu fiz 200% no Hold em 40 dias e o projeto dela é muito top, por isso que eu comprei. Show de bola. Levi Oliveira, qual o código que você utiliza para ver o gráfico do Bitcoin da CME? Levi, eu coloco BTC 1 ponto de exclamação. BTC 1 ponto de exclamação. Vender BTC pela Xdex e não sacar, precisa declarar? Cara, a Xdex, viu Tarik, eu não sei porque que tu tá utilizando a Xdex. A Xdex ela é uma corretora, supostamente uma corretora que movimenta a preço do Bitcoin, mas você não saca a Bitcoin lá, você compra e acho que você transfere em reais e saca em reais, certo? E para mim isso não existe cara, usa corretora de verdade de Bitcoin para você comprar Bitcoin de verdade, Bitcoin existente, Bitcoin real que você pode guardar em uma carteira com chave privada, recomendo a Trezor T, que tem o link na descrição do site Crypto BR, você pode comprar a sua Trezor T. A Trezor T é 899 reais, ela é cara? Com certeza é cara, mas para mim, na minha opinião, segurança vale cada centavo e se você for investir em um ativo, vamos dizer que o Bitcoin ele é para ser o seu próprio banco, como você vai investir para ser o seu próprio banco? Para ser o seu próprio banco, você precisa ter um alto nível de segurança, então por isso que foque em tentar comprar um sistema de segurança eficiente e eficaz, que deixe a sua chave privada de uma forma offline, onde só você consegue ter acesso, tá? Tadeu Ricardo, batata doce com ovo, pague mais pum, isso sim faz o BTC decolar, exatamente. Excelente, Tadeu, é revelado o segredo do Bitcoin. O Levi Oliveira, tá eu fórico pra caramba, que alvo você recomenda a compra de Litecoin? Não recomendo a compra de Litecoin neste momento, só Bitcoin, final do ano, até o Halving, só Bitcoin. Bitcoin real, o que você acha da Cryptarium? Eu já falei sobre a Cryptarium, não conheço muito bem ela, mas já ouvi falar, já falaram que era Scam, mas eu não tenho certeza, porque eu não conheço o projeto, nunca ouvi falar, ouvi falar, ouvi falar, mas eu nunca estudei a moeda, eu não posso dizer se ela é ou não é Scam. Alexandre Ren, recomenda a Exodus? Sim, a Exodus é a melhor carteira, software que você pode ter pra baixar, mas eu recomendaria você utilizar ela num notebook velho, que você deixasse na maior parte do tempo offline. Tá doido do cão que quer a foto mostrar, meu filho? Ah tá, tu quer a foto do... Tu quer a foto do Bitcoin? Desculpa aí, Dernan. Mas eu posso mandar a foto pra você sim. Fica tranquilo. Desculpa, eu não tinha entendido. Eu achei que era nudes. Ou é nudes do Bitcoin, pode ser também. O Bitcoin aqui faz várias poses. O que que acha do mercado do Bitcoin? Excelente. Excelente corretora. Gosto bastante. Motivação financeira. Legal, eu gostei do teu... Da capa do teu canal. João Martim. Augusto, não curte, mas é um baita projeto. Cara, eu não conheço... Não é que eu não curto, é que eu não conheço. Como é que eu vou curtir um negócio que eu não conheço, né? Não dá pra curtir. Não dá pra curtir sem conhecer. Augusto, qual o stablecoin você usa? Eu uso a Tether por causa do volume. Só por causa disso. Mas que eu confio cegamente nela, com certeza não. Até porque a Tether tá vinculada a uma empresa. E essa empresa, ela pode quebrar a qualquer momento. Deixa eu ver aqui. Augusto, para de falar... Para de falar e me vender. Se converter o BTC para reais, dá 39 mil reais. Mas os fãs brasileiros estão puxando o preço para 36k. Deixa eu ver aqui mais. Bruno Luiz. Forma mais correta de guardar o BTC Ledger Trezor. Exatamente, o Bruno manja. Alguém aqui que tá na live ao vivo aqui... Na live ao vivo é ótimo, né? Mas alguém que esteja na live conhece o Thiago Salen. O Thiago Salen. Tive a sorte de conhecer esse jovem. O nosso pequeno hacker, né? O Thiago Salen. Ele fez uma coisa que me chamou muita atenção. Cadê? Tá funcionando aqui, né? Ele fez uma coisa que me chamou muita atenção. Cadê o Thiago Salen? Cadê o Thiago Salen? Ele... Ele... Tava lá no BitSamp. Eu tive o prazer de conhecer ele. A gente quebrou o pau. Não sei em qual... Em qual... Em qual grupo de Bitcoin. Mas esse cara aqui... Esse cara manja... Tá? É claro, o conteúdo dele é mais de programação. Tá? Mas esse cara manja muito de programação. E pra quem quer um conhecimento um pouco mais aprofundado... Vou recomendar aqui o canal do Thiago Salen. Apesar de eu... De ele não assim, né? Ele se mostrou um pouco... É... Vamos dizer assim... Quando eu conheci ele, ele ficou meio assim comigo e tal. Porque a gente tinha discutido feio num grupo. E eu não sabia que eu tinha discutido com ele. Então eu tipo... Eu xinguei muito ele no Twitter. Ele também. No Twitter não. A gente brigou muito. Discutiu assim. Mas eu não sabia que era ele. E aí... Lá no dia eu fui e conheci o cara. E eu já... E eu já... Era inscrito do canal dele. E eu nem sabia que eu tinha quebrado o pau dele. E acho que o assunto era Atlas quanto. Então eu era a favor da Atlas. Ele era contra a Atlas. E no final ele estava certo. E eu estava errado. Então não quer dizer, por exemplo, que às vezes eu indico alguma coisa. Ou que eu fale bem de algo. Que eu sou o dono da verdade. Que a gente tem que assumir os erros. E eu errei muito feio em um tempo. Em um determinado tempo. Indicar a Atlas quanto... De olhos fechados. E por quê? Porque primeiro, não é a minha empresa. Eu não sei como é que eram as operações da empresa. E eu acho que quando você indica uma empresa. Que oferta investimentos. Seja em criptomoedas ou em qualquer outro ativo. A gente tem que sempre pensar. Que quanto a gente não sabe qual é o know-how da empresa. Qual é o real funcionamento. O robôzinho operando. Como funciona as operações. Como esse saldo está protegido. Como ele vai ficar protegido. Como vai ficar assegurado o saldo dos clientes. Enquanto isso não estiver 100% claro. Não tem como tu indicar. E o Thiago Salem foi um cara que eu quebrei o pau com ele. Num grupo. Eu não sei se foi no grupo do BitNada. Ou no grupo do Bitcoin Brasil. Mas eu assumo aqui que eu errei. O Thiago Salem estava certo. E mais. O Thiago Salem tem um conteúdo muito top. Para quem quer se aprofundar fodidamente. O cara manja muito de desenvolvimento de software. Ele criou pessoal. Uma blockchain usando planilha de Excel. Ele mostrou como faz uma blockchain no Excel. Esse cara aqui. Ele é pica. Num conhecimento. E ao vivo assim. Quando eu conheci ele. A gente almoçou junto e tal. Eu fui junto com eles. A gente fez uma pernada lá em São Paulo. A gente caminhou. Sei lá. Uns 20. Mais 20 quadras. Para. Para. Conversar. E aí eu estava falando. E tal. Sobre Atlas. E não sei o que. E bem no momento. A Atlas estava dentro daqueles problemas todos. E o Thiago Salem. Ele foi bem legal comigo. A gente conversou bastante. A gente. Não discutiu ao vivo. A gente. Pelo contrário. A gente ficou ouvindo. O lado um do outro. E eu admiti que eu errei. No momento de falar. De indicar a Atlas. Para outras pessoas. Sem eu estar. Por dentro do projeto. Sem eu fazer parte. Da empresa. Certo pessoal. Então hoje. Eu tomo muito mais cuidado. Para indicar as coisas. Eu preciso realmente conhecer a empresa a fundo. Para indicar. A Nova Dax. Que é a minha parceira. Que é a minha única parceira agora. A única parceira que eu tenho aqui no canal. Ela é uma corretora brasileira. Acho que é a terceira maior em volume de negociação do Brasil. E por ela ter uma semelhança muito parecida com a Binance. No sentido de operacional. E no sentido de facilidade. De interface. E layout. Design. E tudo mais. E também tem algumas promoções. Ganhar o iPhone e tal. Eu gostei bastante dela. Eu utilizei ela por algum tempo. Para testar. Mas eu sou claro. E o objetivo que. Eu nunca deixo. Bitcoins em corretores. Eu só estou com esses bitcoins agora na Binance. Porque eu estou com o foco em aumento. Dos meus bitcoins. Antes do Halving. Então eu estou tentando aumentar minha quantidade de bitcoins. Não estou focado em aumentar dólares neste momento. Mas toda vez que eu opero. Eu guardo nisso aqui pessoal. Trezor T. Então o meu maior saldo. Está na Trezor T. Está na minha carteira com chave privada. Ah não quero usar a chave privada. Usa Paper Wallet. Procure aí na internet. Como usar Paper Wallet. Ah não quer usar Paper Wallet. Use então o Software Wallet. Que é a Exodus.io. Tá. Mas procure alternativas. Nunca deixa na corretora. Seja Nova DAX. Seja Binance. Jamais deixa em corretora. Porque eu já fui hackeado em corretora. Já perdi dinheiro. Muito dinheiro. E o maior. Vamos dizer. A maior escola. Para você ser um trader eficiente. E principalmente no mercado de criptomoedas. Onde a segurança vem em primeiro lugar. O foco é a segurança dos seus ativos. Dos seus criptativos. Eu não quero que as pessoas percam dinheiro. Como eu perdi. Eu já perdi 25 mil reais. 50 mil reais. Com erros. E ridículos. Idiotas. De deixar dinheiro. Em corretoras. Tá. Então. Vocês estão vendo esses meus bitcoins. Eles vão sumir depois de uma semana. Porque na próxima semana. Ou quando fechar esse trade. Eu vou sair da operação. E vou colocar de volta na minha. Na minha carteira. E vou deixar talvez só 0.10 BTC. Ou 0.50 BTC novamente. Na Binance. Tá. Então. Basicamente é isso. Que eu queria passar de informação para vocês. Eu acho que. Os erros. Eles trazem bastante amadurecimento. E amadurecimento. É você. Não só reconhecer os erros. O foda. O foda. Sabe o que que é a merda. A merda. Que eu também percebi lá no. Quando eu estava lá em São Paulo. Por exemplo. Tiago Saleh é um cara humilde. Por quê? Porque apesar de ele manjar muito. Ele estava dando ouvidos para alguém. Que não é. Por exemplo. Um programador técnico. Que nem ele. E ao mesmo tempo. Ele estava dando ouvidos. Ele olhava para mim. Enquanto eu falava. Ele. Ele prestava atenção no que eu falava. E ele respondia. No mesmo tom. Só que o outro lá. Que estava junto com a gente. Ele me olhava com uma soberba. Assim. Tipo assim. Esse cara é um bostinho. Não sabe nada. Me olhando assim né. Os caras. Nem dou ouvidos para eles. Então. Eu falava para ele. Tudo que eu falava para o cara. Ele ironizava. Aí eu falava outra coisa. Ele ironizava. Falava mais outra coisa. Ele ironizava. Esse outro que estava com a gente. Tinha mais uns dois ou três guris com a gente. Então esse outro. Ele estava cagando. Andando para mim. Entendeu. Ele estava. Tipo assim. Ah você é. Você fala da Atlas. Você é piramideiro. Foda-se você. Entendeu. Tipo mais ou menos nesse sentido. E eu acho que quando o cara. Mesmo que o cara manja muito. Como era o caso daquele cara em específico. Que ele manja bastante. Ele está bastante tempo no mercado de cripto. Quando você percebe que o cara tem aquela soberba. De que. Ele é tipo assim. Eu sou foda. E você é um bostinha. Você perdendo essa humildade. De aprender constante. Você sempre vai ser. Uma pessoa limitada. Tipo assim. Se eu não tivesse a humildade de reconhecer os erros. E reconhecer que eu não sei tanto quanto eu acho que eu sei. Algumas vezes. E também. Quando eu estudo. Eu percebo que. Tudo que eu sei. É muito pouco. É um raso. Sabe. É um raso. Do que outras pessoas sabem. Por exemplo. Vou dar um exemplo básico aqui. Eu queria saber muito. Eu queria manjar muito de matemática. Eu sou filho de uma professora de matemática. Eu queria manjar muito de matemática. Para desenvolver uma plataforma. De análise quantitativa. Que é um tipo de análise. Que um fundo de investimento. Que existe desde 1986. Tem gerado resultado médio. De rendimento. Para os seus investidores. De 95% ao ano. Desde 1986. Lá em Nova York. O nome é Renascense. Não lembro o nome do cara. Agora se é Thomas. Jones. Jones Thomas. Eu não lembro o nome do cara. Mas tem um fundo de investimento. Que dá 100% de retorno ao ano. Para os seus investidores. E os caras usam análise quantitativa. E eu fui atrás. De um canal ali. De um cara que faz análise quantitativa no Brasil. Foi o único que eu. Descobri que faz isso. E eu estou tentando conversar com ele. Em lançar a primeira plataforma de análise quantitativa. Onde as pessoas podem baixar um software. Que vai fazer análise quantitativa. E vai te dar os melhores stops. E alvos possíveis no mercado de criptomoedas. Pegando todas as variáveis. Por exemplo. Dias como hoje. Dias como a queda da semana passada. Dessa semana aliás. No início da semana. Então assim. Se eu não tivesse. Se eu não entendesse que por exemplo. A gente sempre tem que estar melhorando. Eu não ia descobrir essas coisas. Entendeu? Eu não ia ter vontade de estudar. E descobrir coisas novas. Aí quando você pega um cara. Que ele. Apesar de estar muito tempo no mercado. E o cara manja muito. Se ele não. É humilde. De achar que ele tem que aprender. Ou que ele pode aprender com os outros. Que sabem menos que ele. Ele vai ter um crescimento muito limitado. Entendeu? Talvez eu nunca vou ser um programador que nem ele. Eu não sou programador mesmo. Estou cagando andando para a programação. Não sou um cara da ciência da computação. Mas eu queria aprender algumas coisas. Que a ciência da computação poderia me dizer. Ou que poderia me responder. Que poderia me facilitar o entendimento de algumas coisas no mercado de criptomoedas. E eu tenho essa vontade de aprender. Eu tenho esse desejo. Mas eu tenho que reconhecer que eu tenho limitações. Entende? Só que quando tu vê que a pessoa é soberba. Ela te responde com soberba. Te responde como se ela fosse a dona da razão. Como se ela fosse a fodona. Você vê que essa pessoa não tem espaço para crescer. E esse cara vai ser um eterno fodido. Porque ele nunca vai ter espaço para crescer. O mundo não é dos caras mais inteligentes. Ele é um dos caras mais espertos. Os caras que conseguem pegar. Pincelar as coisas. Acumular. Colocar dentro de um caldeirão. E fazer a coisa gerar dinheiro. Fazer a coisa gerar renda. Certo? Nunca perca. Mesmo que você faça o curso do mestre do Bitcoin. Nunca ache que esse curso vai ser o curso mais épico. De toda a galáxia. Que você vai ter tudo ali dentro. Não. O aprendizado é contínuo. Ele é só um start. Ele é tipo uma pequena chama para você. Ter a vontade de ir atrás de mais informação. Eu vou conseguir te entregar um resumo. Do conhecimento que eu tenho como trader. De nove anos. No mercado volátil. Não no mercado de cripto. O mercado de cripto eu estou há apenas três anos e pouco. Mas. Tenha em mente assim. Sempre seja humilde de aprender com os outros. E admitir os erros. E eu admito os erros que eu cometo. O tempo todo. Se eu errei. Eu vou lá. Eu vou dizer que eu errei. Certo? Quem vai ser. Vamos dizer assim. O mestre Miyagi do negócio. Só que. Você tem que seguir quem tem consistência. Quem quer aprender junto com você. Entendeu? É isso. Eu acho que é isso. Tá pessoal? Então já dá like aí. Quem tá gostando da live. Deixa eu ver aqui. E obrigado aí. Pro pessoal que tá comigo até essas horas da noite aí. Às vezes ele tá saindo nas baladas. Tá aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. O GP Games já gostou? Já. Eu vi o GP Games. Tu tem uma loja de games? Não. Eu adoro jogar videogame. Tá? Eu tenho Nintendo Switch. Playstation 4. E PC gamer pra jogar. Eu jogo Battlefield há quase 20 anos. Há 14 anos. Não. Mais de 14 anos. Agora faz uns. Uns quase uns 20 anos. Eu comecei no Battlefield 2004. O 1942. Aí depois eu joguei o Battlefield 2. O Battlefield Vietnã. O Battlefield 2. O Battlefield 3. O Bad Company 1. 2. Então eu jogo há muito tempo Battlefield. Jogo até hoje inclusive. É. Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Deixa eu ver aqui. Viu pessoal? Quer se inscrever lá no canal do Salem. Fala. Vim pela live do Augusto Baques. Só pra gente. Só pra ele saber que. Que eu tô dando essa força pra ele aí também. Tá? Não ganho nada com isso. Tá? Eu acho que quem ganha vão ser vocês. Que lá o cara tem um conhecimento bem fodidão. Pode mostrar pra vocês um outro lado aí da moeda. Não só o lado do trade. Mas também o lado da tecnologia. Tá? O cara até ensina como você pode criar uma blockchain usando Excel. Puta que pariu. Trabalho. A inteligência do cara é maravilhosa. Conhecimento do cara. Do Thiago Salen. Um abraço aí pro Thiago Salen. Eu sei que ele não tá vendo a live aí. Mas um abraço pra ele. Deixa eu ver. Mas eu gostou para comprar Bitcoin. Como ficar colocando e tirando Bitcoin na carteira? Mas eu gostou. Vinícius Pass. Pera aí. O Vinícius Pass, pelo que entendi, ele é bem iniciante. Mas eu gostou para comprar Bitcoin. Como ficar colocando e tirando Bitcoin na carteira? Entendi. Quando você vai comprar Bitcoin. Viu Vinícius? Quando você for comprar Bitcoin. Você vai ter uma carteira. Deixa eu só pegar aqui minha carteira. Quando você tiver Bitcoin. Você vai ter uma carteira. Certo? Nessa carteira. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou pegar aqui do Bitcoin. Então vamos ver aqui. Você vai sacar. Você comprou na corretora. Seja ela no mercado Bitcoin. Nova DAX. Você vai digitar. Você vai ter uma carteira. Que vai ser da tua Trezor. Ou vai ser a tua carteira de outra corretora. Que você vai enviar. Então você vai colocar em sacar Bitcoin. Então primeiro você compra os Bitcoins. Lá na ordem de compras. E você vai selecionar a carteira. Então aqui está a minha carteira da Trezor T. E aí você vai colocar lá a quantidade de Bitcoins disponível. Então eu tenho 0.00052BTC. 0.00052BTC. Porque vocês viram que eu vendi meus Bitcoins. Para recomprar eles no valor mais barato. E aí você clica em enviar transação. Então você sempre vai ter um endereço. Como se fosse um endereço de rua. Só que é um endereço de carteira. Que a gente chama. Então cada carteira digital. Que você tiver. Ou a Trezor. Você vai ter um endereço de carteira. Que é o único. E você não pode ganhar esse endereço de carteira. Então quando você for copiar. O seu endereço de carteira. Da Trezor. Por exemplo. Ou da Exodus.io. Que você pode estar baixando de forma gratuita. É uma carteira gratuita. Que você pode baixar. É Exodus.io. Foca em digitar. Porque tem sites phishing. Que são parecidos. Tem o mesmo layout. Mas eles roubam outras informações. Então você baixa essa carteira. E essa carteira. Ela vai te fornecer um endereço. O endereço onde você vai enviar seus bitcoins. É como se fosse um endereço de e-mail. Só que é um endereço criptografado. Que é esse número sequencial gigante aqui. Você coloca a quantidade de bitcoins que você tem. E você clica em enviar. Então quando você clicar em enviar. Claro que tem uma quantidade mínima de bitcoins. Para você fazer o envio. Você vai enviar. E ele vai te informar. Então qual é a taxa da transação. Dessa operação. E você vai enviar os seus bitcoins para a sua carteira. Certo? Em algumas horas aí. Você vai receber. Os seus bitcoins. Ok? Respondido? Beleza. Então ali tem um histórico das. Dos meus saques. Vamos ver aqui. Custódio Pablo. Todos somos ignorantes em algum sentido. Evolução. Exatamente. Nós todos somos evolução. Frederico Ramos. E sobre a We Make Capital. Ele tentou falar We Make Capital. E não We Make Money. A We Make Capital. Ela é a empresa que era a minha parceira. Do YouTube. E ela teve o mesmo problema da Atlas. Ela teve a CVM. Do nada. Eles sempre tinham contato com a CVM. Para legalizar e tal. A empresa. No sentido jurídico. E a We Make. Ela tem dois sócios. Que são meus amigos. Pessoais. E esses meus amigos. Eles pediram para eu. Divulgar. A empresa deles. Eu sempre divulguei. Eu invisto na empresa deles. Até hoje. E ao contrário dos problemas. Que a Atlas tem. Eles não tem esse problema. Eles estão respeitando o saco. De todos os clientes. Não tem nenhum puto. Insatisfeito com a We Make. É só você procurar pela internet. Mas eu não posso indicar. Porque a CVM. Proibiu. Eles de fazer a divulgação. Então eles pediram para eu interromper. Mas eu continuo apoiando a empresa. Eu continuo investindo na empresa. Gosto muito da We Make. Invista na We Make. Mas é só para ganhar dinheiro. Não é para focar em cripto. Apesar deles terem a sua própria criptomoeda. Que se chama a WCAP. Então eu sou parceiro deles. Continuo investindo neles. Continuo sacando com tranquilidade. Continuo tranquilo. Saques normais. Mas a gente interrompeu a parceria. Temporariamente. Até eles resolverem esse problema com a CVM. Mas vocês podem perguntar aí. Provavelmente tem alguém. Que está assistindo a live. Que já investiu na We Make Capital. E está super satisfeito. Nunca teve problema nenhum com saques lá. Até porque eles são muito mais organizados que Atlas. Muito mais organizados que qualquer empresa de investimentos com criptomoedas. Saia é uma fintech com investimento em Ico própria. Eles tiveram o Nisho Coin Offering em 2017. Agosto de 2017. Deixa eu ver aqui. Antônio Júnior Testa. Boa noite Augusto. Boa noite Antônio. Quais os riscos de guardar os meus bitcoins. Acho que eu quis falar bitcoins. Na blockchain wallet. Dizem que a blockchain wallet já teve problemas. Ou ela é frágil. Não sei por qual motivo. Foge do meu conhecimento. Da minha alaia. Esse conhecimento referente. A wallet da blockchain. Mas. Gringos indicam você não investir. Você não colocar o seu capital lá dentro. Porque aparentemente já tiveram problemas com a blockchain wallet. Ok. Então eu focaria em tentar guardar. Os bitcoins em uma Trezor. Ou na Exit. Ou numa Paper Wallet. Tiago Marrom. Acabou a alta infinita. Bora dormir. Aparentemente deu uma esfriadinha. Então na alta infinita. Ele está dando um recuo. E aparentemente. Estamos vendendo bem. A gente conseguiu vender bem. Pelo menos aí. Quem vendeu a 10 mil dólares. E acompanhou. A venda. Flávio Daniel Koski. Por que existe uma grande diferença de valores. Entre o mercado Bitcoin e a Binance. Porque a quantidade de investidores no mercado do Bitcoin brasileiro. É diferente da quantidade de investidores lá do mercado da Binance. E lá a coisa vai acontecer mais rápido. Literalmente acontece na Coinbase. Que é uma das maiores corretoras do mundo. E a Binance. E na Bitfinex primeiro. E depois ele é espilhado de uma forma mais tardia. Nas corretoras brasileiras. Mas esses valores. Eles são ajustados. Pode ficar tranquilo. Esse spreadzinho acontece mesmo. Isso até se chama arbitragem. Você ficar tirando de uma corretora. Colocando em outra. E fazendo a compra e venda. Várias vezes. BTC se continuar assim. Vai chegar nos 8.400 logo logo. Sim. Eu acredito que o Bitcoin vai dar uma recorrada até os 8.700. Não sei quanto que tá. Tá. 8.000. Ih. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 9.654. É isso? É. Ele tá perdendo força. Mas ia chegar o momento que ele ia perder a força dele mesmo. Acredito que ele não ia se manter assim. Numa potência tão forte. Pro resto da vida. Vamos ver. Tentar fazer um tradezinho interessante. Bruno Luiz. Poxa. É sempre bom aprender. Tô louco pra fazer um curso do Fausto Botelho. Espero fazer o curso ano que vem. É. O curso do Fausto Botelho eu não conheço. Tá. Mas deve ser muito bom. Porque ele manja muito de análise técnica. A única coisa que eu acho que ele não entende tanto. É porque ele não vai muito atrás de discutir informação. Os fundamentos reais da oferta e demanda do Bitcoin. Os motivadores. Por exemplo. Os canais como o meu. E o do Guilherme Renoc. Que é o do Crypto Monicos. Eles são voltados mais pro. Pra tentar descobrir as análises reais fundamentalistas. Não operar notícias no caso. É mais a análise fundamentalista. É foco nos contratos futuros. Bact. É. Halve. Cíclico do Bitcoin. Dinâmica do. Price. Do. Price Action. Não. Mas a dinâmica do. Da relação do. Tempo. E. E. Valor. Em escala logarítmica. No longo prazo. Então. Aquele. Projeção arco-íris. Tudo. Tudo isso a gente fala. Eu acho que eu e o Guilherme Renoc no Brasil. Somos os que mais falamos sobre esses fundamentos mais assertivos do Bitcoin. Tá. Ou mais realistas. Bom pessoal. Tá fechando então. Vamos terminar o nosso sextão do Bitcoin. Esse foi o. Foi um. Sextão diferente. Vamos fazer o domingão do Bitcoin então. No domingo. A gente vai se ver então no domingo de tardezinha. E lá a gente. A gente vai falar sobre essa continuação do movimento. Vamos acompanhar. E agora eu preciso ir no banheiro. Que eu quero fazer o número dois. Porque eu tô apertado pra caramba. O cão aqui tá pendando do meu lado. Ele já tá me motivando já a entrar no banheiro. Tomar um banho. Me abraçar com a patroa. Me abraçar. No chamego. No chamego do Bitcoin. O Bitcoin continua voando para a lua. E. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por estar junto comigo até o final aí. Da sexta-feira. Não ir nas baladas. Não. Tomar cerveja. Não fumar orégano. E. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Do domingão do Bitcoin. Se inscreve lá no canal do Thiago Salen. Começa na mais toda a hora lá nos assuntos. Você vai gostar bastante. E. Tamo junto. Falou pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.